Desejo boa tarde a todos, obrigado, temos 18 pessoas aqui assistindo, a gente divulgou o trabalho da Lara para, é importante, os estudantes de pós-graduação assistirem a uma defesa de doutorado, que é o culminar de uma trajetória de quatro anos, é um momento bem importante. Eu saludo a Banca, o professor Jeff, estou falando aqui na ordem que está vindo aqui para minha telinha, a professora Lília, o professor Ricardo e a professora Sandra. Esses professores foram escolhidos com muito cuidado por mim e Lara, a gente tem muito prazer de recebê-los aqui para avaliação desse trabalho. Eu vou passar então a palavra à Lara para a apresentação da tese, publicamente, ela, pelas regras aqui do nosso programa, ela tem 50 minutos para apresentar a sua tese, aí depois disso a gente passa para a avaliação, a gente tem a presença da professora Lília, que nessa banca ficou com a tarefa de suplência, então eu deixo ela à vontade se depois da, porque como a banca foi composta, depois da apresentação ela precisa se ausentar, está tudo certo, não tem problema, tá bom? Então vamos passar a palavra para a Lara, por favor, Lara pode seguir com a sua apresentação. Então, boa tarde a todos, eu sou a Lara, sou aluna da professora Tereza da Costa e eu estou aqui para defender a minha tese de doutorado, que tem o título Avaliação do Consumo de Nutrientes e Nível de Atividade Física no Pós-Operatório Tardio de Cirurgia Bariátrica no Distrito Federal. Então, dando introdução ao tema da tese, nós precisamos falar sobre a obesidade, que é caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo que pode levar a danos à saúde. Ela é considerada uma doença crônica não transmissível e afeta todas as idades e países. A sua etiologia é multifatorial, porém, os fatores de comportamento, como uma dieta desbalanceada e o estilo de vida menos ativo, possuem um papel importante no seu desenvolvimento. O tratamento da obesidade tem como foco a redução de peso e de gordura corporal, além do controle das comorbidades. A mudança de comportamento é uma estratégia essencial para o seu sucesso e o tratamento farmacológico pode ser utilizado de forma adivante. No caso da obesidade grave, a cirurgia bariátrica é indicada e é considerada como a estratégia mais eficaz. Porém, a longo prazo, os pacientes que realizam essa cirurgia podem apresentar reganho de peso, o que reforça a importância das mudanças comportamentais para o sucesso do tratamento. A cirurgia bariátrica pode ser realizada através de várias técnicas cirúrgicas. Dentre elas, as principais são o bypass gástrico em sumo de ru, o sleeve e a banda gástrica ajustada. São indicados para realizar essa cirurgia aquelas pessoas com idade entre 18 e 65 anos que apresentem um IMC, que é o índice de massa corporal, acima de 40 kg por m², ou IMC acima de 35 kg por m², associada com morbidades. Esses pacientes também precisam apresentar resultados insatisfatórios com o tratamento comportamental e farmacológico por, no mínimo, dois anos. Tanto o paciente quanto a família precisam estar conscientes sobre as mudanças de hábitos que esse paciente vai passar, também sobre o acompanhamento a longo prazo com profissionais e os riscos da cirurgia. São contradicados aquelas pessoas que são dependentes de álcool, drogas ilícitas, que possuem doenças psiquiátricas graves sem controle, que são anestésicos ou cirúrgicos e que apresentem obesidade de etiologia endócrina tratada. De acordo com o último relatório da Y, em 2021, que é uma instituição que monitora cirurgias ao redor do mundo, foram realizadas mais de 690 mil cirurgias bariátricas no mundo, sendo o Y-Live a técnica mais utilizada e, em segundo lugar, vai para esse gasto com Y de Ruh. No ranking dos países que realizam a cirurgia bariátrica, os Estados Unidos estão em primeiro lugar e o Brasil vem em segundo com mais de 118 mil cirurgias realizadas. E, especificamente, aqui no nosso país, o papel de gasto com Y de Ruh é a cirurgia mais realizada, é a técnica mais realizada. O principal resultado esperado é que o paciente tenha uma redução superior a 50% do excesso de peso. Isso geralmente ocorre rapidamente durante o primeiro ano. Também é observado o controle e remissão de comorbidades após o primeiro ano e a melhora da qualidade de vida. Porém, a cirurgia bariátrica possui algumas complicações e efeitos adversos, como vômitos, anorexia, perda de cabelo, alterações no paladar e olfato, ingestão alimentar inadequada, deficiências nutricionais, doenças cardiovasculares, complicações biliares e depressão. O reganho de peso também pode acontecer a longo prazo, geralmente após dois anos de cirurgia. E alguns fatores podem influenciar nesse reganho, como a técnica cirúrgica, o tempo de cirurgia, a idade certa do paciente e os hábitos de vida que ele adota. De acordo com a Sociedade Americana de Cirurgia Metabólica e Bariátrica, o acompanhamento nutricional através de um plano dietético e realização de educação nutricional são essenciais para o sucesso da cirurgia. O pés-operatório da cirurgia bariátrica exige uma evolução gradativa da alimentação do paciente, sendo iniciado com alimentos líquidos, progredindo para uma alimentação com alimentos macios e de fácil digestão, até chegar numa alimentação sólida, numa dieta sólida de baixa caloria, rica em proteína e pobre em gorduras e carboidratos com o intuito de promover a perda de peso a longo prazo. A deficiência de micronutrientes é um problema conhecido nessa população devido aos hábitos alimentares inadequados e a amada situação causada pela cirurgia. Para reverter ou evitar essa situação, os pacientes têm a orientação de consumir suplementos de vitaminas e minerais durante toda a sua vida. Eles possuem a recomendação de consumir multivitamínicos e minerais com essas vitaminas e minerais que vocês estão vendo no quadro e suas respectivas doses. Além desses, também é recomendado o consumo de suplementos isolados de vitamina B12, cálcio e vitamina D com essas quantidades. Por conta da importância do cumprimento das diretrizes nutricionais no sucesso do tratamento cirúrgico da obesidade, o consumo alimentar é o objetivo de vários estudos. E alguns resultados trazem que os pacientes tendem a não seguir as recomendações em relação à alimentação, que há sim uma redução do consumo energético após a cirurgia quando comparado antes à cirurgia, mas há uma persistência de hábitos alimentares inadequados. Também sabe-se que a maior perda e menor reganho de peso estão associados a uma dieta de melhor qualidade. A relação entre consumo energético e de macro nutrientes e a perda de peso e mudanças na composição corporal ainda é inconclusiva devido a dados divergentes na literatura. Alguns resultados dos estudos apontam que o menor consumo de energia, carboidrato e lipídio estão associados com a perda de peso. Outros trazem que pacientes com maior ingestão energética possuem maior chance de apresentar regra de peso e que o maior consumo proteico é capaz de reduzir a perda de massa mágica. Porém, também há estudos que não encontraram associação entre consumo de energia e macronutrientes com a perda de peso. Na revisão de Tarchenas e colaboradores de 2020, eles fizeram uma revisão de estudos que avaliaram o consumo alimentar após a cirurgia bariátrica. De uma forma geral, foi visto que o consumo energético tende a aumentar ao longo dos anos, que o consumo de carboidrato geralmente está adequado, o de proteína abaixo e o de lipídio acima do recomendado. Já em relação aos micronutrientes, é vista uma grande inadequação, principalmente em relação à vitamina D, E, C, B1, B12, folato, cobre, ferro, zinco e cálcio. E sobre os suplementos vitamínicos e minerais, foi visto que há uma melhor adesão dos pacientes aos multivitamínicos quando comparados àqueles suplementos isolados. E que a prevalência de não adesão ao uso dos suplementos após um ano da cirurgia pode variar de 20% a 32%. Nesse estudo foram incluídos 34 estudos que avaliaram o consumo alimentar e desses, 6 foram realizados após 5 anos da cirurgia. Dos 34, apenas 8 avaliaram os micronutrientes e 3 estudos compararam o valor obtido do consumo com a EAR para estimar a prevalência de inadequação. E desses 3, apenas 1 utilizou o valor de consumo usual para fazer essa comparação e estimar a prevalência de inadequação. Além desses 34, nós encontramos outros 5 estudos recentes. 3 foram realizados no período de 12 meses após a cirurgia, um realizado após 24 meses e outro realizado após 7 anos. Porém, todos os 5 estudos utilizaram técnicas incorretas para estimar a prevalência de adequação ou inadequação do consumo alimentar. A avaliação do consumo alimentar pode ser utilizada para atingir alguns objetivos. Dentre eles, podemos pontuar comparar o consumo com as NRIs, estimar a prevalência de inadequação ou do consumo excessivo e testar hipóteses que relacionem o consumo alimentar com desfechos e saúde. Porém, o consumo alimentar é um fenômeno complexo de ser estudado, devido às suas variações dia a dia ou intrapessoais, porque as pessoas consomem diferentes tipos e quantidades de alimentos de um dia para o outro. Com isso, são necessários vários dias de observação de consumo para que a gente possa obter o consumo usual. Porém, isso não é viável em pesquisas populacionais, devido ao alto custo e até mesmo por conta da disponibilidade dos participantes. Para reverter essa situação, nós podemos utilizar ajustes estatísticos para retirar a variabilidade intrapessoal e assim poder estimar o consumo usual. Existem alguns métodos que nós podemos utilizar para estimar esse consumo usual, que são esses listados aqui no canto esquerdo da tela que vocês estão vendo. Esses métodos possibilitam o ajuste da variabilidade intrapessoal, fazendo com que seja possível estimar o consumo usual de alimentos, grupos alimentares e nutrientes comumente consumidos. Quando falamos em alimentos, grupos alimentares e nutrientes esporadicamente consumidos, esses três métodos devem ser utilizados. No caso de amostras onde os indivíduos consomem suplementos alimentares, o consumo usual total se dá pela soma dos nutrientes dos alimentos com aqueles dos suplementos. E nós temos dois métodos que podemos utilizar para fazer essa estimativa. O primeiro método é conhecido como primeiro soma, depois ajusta, onde primeiramente devemos somar a quantidade dos nutrientes dos alimentos com os suplementos e depois realizar a correção da variabilidade intrapessoal. O segundo método é o primeiro ajusta, depois soma, onde primeiro fazemos o ajuste da variabilidade intrapessoal daqueles nutrientes dos alimentos e, após isso, nós adicionamos os nutrientes dos suplementos. A qualidade de dados do consumo usual é dependente, dentre outros fatores, da ferramenta de coleta de dados. Temos muitos inquéritos que podem ser utilizados e, dentre eles, a gente pontua aqui a história alimentar, o diário alimentar, os questionários de frequência alimentar, os QFAs e o recordatório 24 horas. O recordatório 24 horas é colocado como o método mais robusto, principalmente quando utilizado em dois ou mais dias, pelo menos em uma subamostra. Através dele, nós conseguimos identificar a variabilidade intrapessoal e fazer a sua correção e, assim, estimar o consumo usual. Com o recordatório 24 horas, nós obtemos o consumo mais detalhado e fidedigno e com menor viés de memória, pois os seus dados são referentes às últimas 24 horas ou ao último dia. Além do método que a gente vai utilizar para coletar esses dados, nós precisamos definir os parâmetros de referência que vamos utilizar quando queremos estimar a prevalência de adequação ou inadequação. Uma opção são as DRIs desenvolvidas pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos. Dentro das DRIs, nós temos quatro parâmetros. A EAR, que é utilizada para avaliar a inadequação do consumo e, assim, estimar a prevalência de inadequação. A UL é utilizada para avaliar o consumo excessivo. A I deve ser utilizada para aqueles nutrientes que não possuem AR, possibilitando a estimativa da prevalência de adequação. Porém, nós não podemos concluir sob inadequação quando utilizamos o parâmetro AI. E a RDA, que deve ser utilizada apenas para prescrição dietética individual e não pode ser utilizada para avaliar o consumo. Esses parâmetros são referentes a uma ingestão média diária recomendada para indivíduos saudáveis e variam de acordo com nutrientes, faixa etária e sexo. Para estimar a prevalência de adequação ou inadequação, nós podemos utilizar dois métodos. A abordagem probabilística e o ponto de corte da EAR. Ambos os métodos exigem que a mediana da EAR seja conhecida. No caso da abordagem probabilística, é necessário que haja uma correlação nula ou fraca entre o consumo e a necessidade. Através desse método, é realizada uma combinação entre a distribuição da necessidade de consumo usual para estimar a proporção de indivíduos com risco de inadequação. Já o ponto de corte da EAR é considerado um método mais simples. Ele exige que exista uma correlação nula entre consumo e necessidade, que a distribuição da necessidade seja simétrica em relação à EAR e que a variância do consumo seja maior do que a variância da necessidade. Nesse método, nós contabilizamos os indivíduos que possuem um consumo usual abaixo da EAR e então estimamos a prevalência de inadequação. Da mesma forma que a alimentação e a atividade física também possuem um papel importante no tratamento da obesidade. Com a sua prática, nós podemos melhorar a qualidade de vida, prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e promover a perda e manutenção do peso. Da mesma forma que a população em geral, as pessoas que realizam a cirurgia bariátrica tendem a ter uma resposta positiva em relação à atividade física quando praticada após a cirurgia relacionada à perda de peso. Então, os estudos trazem que aquelas pessoas que praticam exercícios programados tendem a perder mais peso após a cirurgia do que aquelas que não praticam. Além do efeito positivo da perda de peso e gordura que a cirurgia traz, ela também traz um efeito negativo que é a perda de massa magra. Porém, a prática de exercícios programados pode reverter ou pelo menos atenuar essa perda de massa magra. Já quando avaliamos a prática de atividade ao longo do dia e não somente exercícios programados ou atividades moderadas e intensas, esses resultados ainda são inconclusivos em relação à perda de peso, pois alguns estudos trazem que não existe associação entre a prática da atividade física e a perda de peso. Na avaliação da atividade física, nós podemos utilizar métodos subjetivos e objetivos. Os métodos subjetivos são amplamente utilizados em pesquisas corporacionais devido à sua praticidade a baixo custo. Através deles, nós conseguimos identificar o domínio, a frequência, a duração, a intensidade e o tipo da atividade realizada. Porém, esses métodos podem superestimar ou subestimar os resultados, pois são referentes a dados autorrelatados. Por conta disso, é recomendado que, sempre que possível, o pesquisador faça a correção do erro de medida com os métodos objetivos. Alguns exemplos desses métodos subjetivos são os questionários de frequência, como o IPAC, o Questionário Internacional de Atividade Física, e o Recordatório 24 Horas de Atividade Física. No caso do recordatório, seus dados são referentes ao dia anterior, ou às últimas 24 horas, e nós conseguimos obter o domínio, o tipo, a intensidade e a duração de todas as atividades realizadas no dia anterior, e não somente atividades moderadas ou intensas, como geralmente acontece nos questionários de frequência. Através desses métodos, nós conseguimos estimar o nível de atividade física, com base nos minutos por semana das atividades praticadas, ou nos valores de METs, que são os equivalentes metabólicos. Esses METs, eles são referentes à intensidade da atividade praticada, e pode variar de 0,9, que é referente ao sono, até 23 METs, que é referente à corrida de 22,5 km por hora. Como métodos objetivos, nós temos a água duplamente marcada, a calorimetria, os monitores cardíacos e os sensores de movimento. Um exemplo de sensor de movimento é o acelerômetro. Esse aparelho afere a aceleração do movimento e geralmente tem uma boa aceitação nas pesquisas. É considerado preciso e confiável, porém tem algumas limitações. Como em relação à atividade aquática, alguns modelos precisam ser retirados durante a sua prática, ou atividades com pouca mudança de posição, como levantamento de peso e andar de bicicleta, onde a atividade pode ser subestimada. Por conta da grande variedade de instrumentos disponíveis, o pesquisador precisa avaliar a melhor opção para o seu estudo, sempre levando em consideração as vantagens e desvantagens de cada método, os objetivos do seu trabalho, a população estudada, os parâmetros avaliados e a viabilidade financeira. Com isso, o presente estudo justifica-se pela importância do consumo alimentar e da prática de atividade física no sucesso do tratamento para a obesidade, pela carência de informações de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica há 5 anos ou mais, além da ausência de estudos avaliando o consumo usual de micronutrientes e a prevalência de inadequação de forma correta. O objetivo geral desse estudo é avaliar o consumo usual de nutrientes, o nível de atividade física, a perda de peso e a composição corporal de pacientes em pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica no Distrito Federal. Os específicos são estimar o consumo usual de energia e de nutrientes em geral, assim como a prevalência de adequação e inadequação e do consumo excessivo, identificar padrões dietéticos praticados pelos participantes do estudo, caracterizar o nível de atividade física dos pacientes e avaliar a associação entre consumos usual de nutrientes, nível de atividade física, perda de peso e composição corporal. Nossa hipótese é que pacientes operados por bypass gástrico em Y de Roo no Distrito Federal, com padrões dietéticos mais saudáveis e nível de atividade física mais ativo, possuem maior perda de peso e melhor composição corporal após 5 anos ou mais da cirurgia. Trata-se de um estudo observacional, transversal e analítico e faz parte de um projeto maior, o projeto 5, cirurgia e nutrição e tratamento da obesidade. A nossa população foi composta por pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica no Distrito Federal e o nosso cálculo amostral foi baseado na quantidade de pacientes operados até 2014, com N igual a 1. Consideramos um erro amostral de 5%, um intervalo de confiança de 95% e uma distribuição heterogênea. O tamanho amostral totalizou em 140 indivíduos, 170 operados pelo sistema público de saúde e 70 pelo privado. Nós incluímos adultos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 65 anos no momento da cirurgia, que realizaram bypass gástrico em Y de Roo no Distrito Federal, que tiveram acompanhamento de equipe multidisciplinar antes e depois da cirurgia e que tinham no mínimo 5 anos de pós-operatório. Excluímos as gestantes, as nutrizes, pessoas, com deficiências ou doenças que impossibilitassem os procedimentos e indivíduos que participaram de pesquisas com a intervenção na alimentação, suplementação ou atividade física. A nossa coleta de dados iniciou pelos pacientes do setor público de saúde, que foram operados no Hospital Regional da Aza Norte e no Hospital Universitário de Brasília. Nós obtivemos uma lista desses pacientes, desses hospitais, que foram operados até 2014 e entramos em contato com eles para convidar a participar da pesquisa. Da mesma forma, tivemos também uma lista de uma clínica multidisciplinar particular para entrar em contato com esses pacientes e convidá-los a participar da nossa pesquisa. Porém, esse método não possibilitou que chegássemos também ao mostrar o almejado. Então, utilizamos redes sociais e fizemos chamamentos através dela. Para esses pacientes, eles eram encaminhados a preencher um formular online que faziam uma triagem de acordo com os nossos critérios de inclusão e exclusão. A coleta iniciou em julho de 2019 e teve que ser interrompida em março de 2020 por conta da pandemia da COVID-19. Em relação às variáveis estudadas, o perfil sociodemográfico, os dados clínicos e cirúrgicos foram obtidos através de questionários sem estruturados. Para esse estudo, nós utilizamos a data de nascimento, sexo, renda familiar mensal, anos de estudo, tabagismo, data de realização da cirurgia, setor de saúde onde realizou a cirurgia e o peso alto relatado no dia da cirurgia. Os dados antropométricos foram aferidos, então peso e estatura foram obtidos através do estadiômetro e pela balança da bioempedância centropolar elétrica. E a composição corporal também foi aferida através da bioempedância. Calculamos o IMC atual, o IMC para cirúrgico e o percentual de perda de acesso de peso, que é o PEP. Massa livre de gordura, massa de gordura e percentual de gordura corporal foram obtidos pela bioempedância. E o gasto energético de repouso foi aferido através de calorimetria indireta. Aqui ao lado direito, nós temos a forma que utilizamos para calcular o percentual de PEP, onde o IMC pré foi utilizado o peso alto relatado no dia da cirurgia e o IMC ideal foi considerado de 25 kg por metro quadrado. Nós classificamos os pacientes como não respondentes ao tratamento da perda de peso de acordo com o seu estado nutricional antes da cirurgia. Para aqueles com obesidade severa antes da cirurgia, os critérios estabelecidos foram o percentual de PEP menor ou igual a 50% ou o IMC atual acima de 35 kg por metro quadrado. Já para aqueles com super obesidade, os critérios foram o percentual de PEP menor ou igual a 50% ou o IMC acima de 40 kg por metro quadrado. Para obter o consumo alimentar, nós realizamos 3 acordatórios de 24 horas, assim identificando todos os alimentos, bebidas, suplementos e preparações consumidas. Também o tipo de gordura utilizada nas preparações e as suas respectivas quantidades. Eles foram aplicados em dias não consecutivos e diferentes dias da semana, sendo o primeiro presencial utilizando recursos visuais como algo fotográfico de funções alimentares e um kit de medidas caseiras. O segundo e terceiro foram realizados por telefone e os três foram aplicados utilizando o método de múltiplas passagens. Após obter esses dados, nós transformamos as medidas caseiras em grama e ML e entramos nos dados no software de análise de consumo alimentar que foi o MDSE. Além dos recordatórios, utilizamos um diário de suplementos alimentares onde esses pacientes foram orientados a registrar o nome, a marca e a dose de todos os suplementos que eles consumiram durante sete dias seguidos. Também pedimos para que eles enviassem as fotos desses suplementos por WhatsApp. O consumo alimentar usual foi estimado utilizando o método da Universidade de Iowa com o software PCSide, fazendo assim a correção da variabilidade intrapessoal. Para estimar a prevalência de adequação dos macronutrientes, nós comparamos o valor de consumo usual com as recomendações específicas para pacientes que realizaram cirurgia de perda de peso. Para os micronutrientes, utilizamos a EAR para estimar a prevalência de inadequação, AOL para o consumo excessivo e AI para a adequação dos nutrientes que não possuíam a EAR. No caso do ferro, para as mulheres em idade fértil, utilizamos a abordagem probabilística de acordo com o uso de anticoncepcional oral. Classificamos os pacientes como possíveis subrelatores do consumo energético àqueles que apresentaram a razão VET-G menor do que 1. O nível de atividade física foi obtido por 3 recordatórios de 24 horas de atividade física que foram realizados nos mesmos dias dos recordatórios do consumo alimentar. Então, eles foram aplicados em 3 dias não consecutivos e em dias da semana diferentes, sendo o primeiro presencial e os outros por telefone. Esses pacientes eram orientados a relatar todas as atividades que foram realizadas no dia anterior por no mínimo 10 minutos consecutivos, na escala de hora em hora, assim como a sua intensidade e a duração de cada atividade. Após a obtenção desses dados, nós transformamos essas atividades nos valores de MET de acordo com o compêndio de atividade física, somamos os valores dos MET de cada hora para obter o valor de MET total diário. Uma sub-amostra de 32 indivíduos utilizou o acelerômetro durante 6 dias consecutivos. Eles foram orientados a retirar apenas no banho ou nas atividades aquáticas ou em atividades que pudessem gerar um risco de donar o aparelho. Eles receberam orientações de forma verbal e por escrito e também levaram para casa um diário de uso do acelerômetro, onde deveriam registrar o horário que eles retiraram e colocaram novamente o aparelho e a atividade realizada durante o tempo sem o aparelho. Nós realizamos essa acelerometria, utilizamos a acelerometria para mensurar o erro de medida do recordatório 24 horas e assim fazer a correção do valor de MET total de cada recordatório 24 horas de atividade física com essa fórmula que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, para estimar esse nível de atividade física, nós pegamos o valor de MET total diário corrigido e dividimos por 24, obtendo assim o valor médio de MET hora por dia corrigido. Com esse valor, classificamos os indivíduos em inativos, insuficientemente ativos, ativos e muito ativos, de acordo com os parâmetros da IOM de 2005. Nós classificamos os pacientes como ativos e inativos para realizar as análises estatísticas, onde aqueles ativos foram considerados com esse valor de MET hora por dia corrigido igual ou superior a 1,6 e os inativos abaixo de 1,6. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília e da Fundação de Ensino de Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal. Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido antes da coleta de dados. Ele foi financiado pelo CNPq e contemplado no edital de auxílio financeiro adicente do Programa de Pós-Graduação em Nutrição Humana, recebeu duas bolsas de iniciação científica pelo CNPq, uma bolsa de iniciação científica pela FAPDF, uma bolsa de doutorado pela CAPS e uma bolsa de doutorado de sanduíche pela CAPS. Em relação às análises estatísticas, as variáveis categóricas estão apresentadas em números absolutos e percentuais, as numéricas em média dizia padrão ou mediana intervalo interquartil, o teste de normalidade utilizado foi a Shapiro-Wilk, a concordância do recordatório de 24 horas de atividade física e o acelerômetro foi realizada através de BN de Altman, a correção do erro de medida do recordatório de 24 horas de atividade física foi realizada através de regressão linear simples, a distribuição do consumo usual está exposta através dos valores de média percentis 10, 25, 50, 75 e 95, com seus erros padrões, também a prevalência de adequação ou inadequação e de consumo excessivo com seus respectivos erros padrões. Os padrões alimentares foram identificados através da análise de componentes principais e a associação entre consumo alimentar, nível de atividade física, perda de excesso de peso e massa livre de gordura foi realizada através de regressão logística multinomial, sendo ajustada por tempo de cirurgia, serviço de saúde, subrelato do consumo energético e o percentual de pé. Para todas as análises, nós consideramos o nível de significância com P menor do que 5%. Passando para os resultados, nossa amostra totalizou em 124 pacientes e aqui na tabela 1 nós podemos ver os dados sociodemográficos, cirúrgicos, clínicos e a composição corporal e a atividade física deles. A nossa amostra foi representada na sua maioria por pessoas do sexo feminino, não fumantes, que foram operados pelo Serviço Público de Saúde, que tiveram sucesso na corrida de peso e que usavam suplementos alimentares. 43% dos indivíduos foi considerado como subrelator do consumo energético e 67% da nossa amostra foi classificada como ativa e muito ativa. A média de idade da nossa amostra resultou em aproximadamente 49 anos, a mediana de anos de estudo ficou em 12 anos, a da renda familiar mensal ficou em R$ 5.000 e a de anos de pós-operatório ficou em 9 anos completos. Nessa segunda parte da tabela 1 nós vemos os dados de antropometria e de composição corporal, onde eu destaco o IMC pré-operatório autorrelatado que ficou com a mediana de 42,1 kg por metro quadrado e reduziu para 32,3 kg por metro quadrado no momento da avaliação. A média do percentual da perda de excesso de peso resultou em 60,5%. A massa livre de gordura da nossa amostra total teve mediana de aproximadamente 45 kg. O percentual de gordura corporal da amostra inteira ficou com uma média de 43%. Na tabela 2 nós temos a distribuição do consumo usual de nutrientes, energia, fibra e açúcar, caracterizada pelo consumo de alimentos e pelo consumo total, que é o consumo dos alimentos junto com os suplementos. Então podemos ver que a mediana do consumo energético ficou em 1.496 kg por dia, quando considerado também em suplementos, com 19% de proteína, 48% de carboidrato e 33% de gordura. Além disso, vemos que o consumo usual de açúcar de adição ficou em torno de 41 gramas. Quando consideramos os suplementos alimentares, nós destacamos a prevalência de consumo excessivo da proteína, que aumentou de 27% para 30%. Nessa segunda parte da tabela 2, destacamos o valor de consumo usual da fibra com mediana de 14,8 gramas. Nenhum dos participantes da nossa amostra conseguiu consumir o nível igual ou superior ao recomendado. Então, por conta disso, a prevalência de adequação ficou 0%. Também destacamos aqui o consumo de ômega 3, onde a prevalência de adequação aumentou devido ao uso de suplementos alimentares, passando de 55% para 61%. A figura quadra é um gráfico de comparação do consumo usual com os valores de recomendação para essa população em específico. Podemos ver que o consumo de proteína em gramas por quilo de peso, o de ômega 3 e o de proteína total ficaram acima ou igual ao indicado para esses pacientes, sendo classificados então como consumo adequado. Já para o ômega 6 e a fibra, esse consumo ficou abaixo do recomendado, porém não podemos concluir que esse consumo está inadequado, porque esses valores são referentes a ele. Já para o açúcar de adição, a gordura total e os carboidratos totais, o consumo foi acima do limite imposto para esses pacientes, sendo então considerado como um consumo excessivo. A tabela 3 traz a distribuição do consumo usual dos micronutrientes, também categorizado pelos alimentos e pelo consumo total. Aqui eu destaco o consumo de cálcio, que teve a maior prevalência de inadequação, com 24% considerando apenas os alimentos e 15% considerando o consumo total. Em relação ao consumo excessivo, aquele consumo acima da OL, cálcio, cobre, ferro, selênio e zico tiveram esse consumo excessivo, acima de 0%, apenas quando os suplementos foram contabilizados. Nessa segunda parte da tabela 3, temos esses três minerais separados, porque são os minerais que possuem o valor de AI. Então, essa coluna é referente aos valores de prevalência de adequação. E aqui destacamos o potássio, que foi aquele que teve uma menor prevalência de adequação, com 10% considerando alimentos e 11% quando considerado também os suplementos. Partindo para as vitaminas, nós vemos que a vitamina A, a tiamina e a vitamina B6 ficaram com um percentual de inadequação, uma prevalência de inadequação, desculpa, de aproximadamente 20%. E que a vitamina A teve um aumento da prevalência de consumo excessivo para 18% quando os suplementos foram adicionados. Continuando com as vitaminas, nós vemos que o equivalente dietético de folato e a vitamina C ficaram com a prevalência de inadequação em torno de 40%. A vitamina D e a vitamina E com 100% de inadequação e o ácido pantotênico e a vitamina K com a prevalência de adequação em torno dos 30%. Essas prevalências de inadequação reduziram e de adequação aumentaram quando os suplementos foram adicionados. Porém, a prevalência do consumo excessivo aumentou, principalmente para a vitamina D, que ficou com 18%. A tabela 4 traz a estimativa da prevalência de inadequação do ferro para as mulheres em idade fértil, utilizando a abordagem probabilística, considerando aqui apenas os alimentos e sendo categorizado pelo uso dos anticoncepcionais orais. Então, podemos ver que para aquelas mulheres que usavam o anticoncepcional oral, a prevalência de inadequação foi estimada em 23%, para aquelas que usavam o anticoncepcional ficou 6% e para aquelas que nós não tínhamos a informação do uso do anticoncepcional, ficou com 21%. A tabela 5 também traz a mesma estimativa, porém considerando também os suplementos. Nós vemos que a prevalência de inadequação reduziu para os três grupos, ficando em 4% para os não-usuares, 2% para os usuários e 5% para aquelas que nós não temos a informação. A figura 5 é referente ao diagrama de análise de componentes principais que utilizamos para identificar os padrões alimentares. Nós identificamos três padrões distintos. O primeiro padrão é caracterizado pelo alto consumo de energia, de proteína, de gordura total, sódio e gordura saturada. O padrão 2 é caracterizado pelo consumo alto de energia, de carboidrato, açúcar total e açúcar de adição. E o padrão 3, pelo consumo alto de fibra, água, magnésio e vitamina C. Nessa primeira parte da tabela 6, nós temos os resultados da regressão logística multinomial, entre os tercinhos do percentual de perda de acesso de peso, os padrões alimentares e o nível de atividade física. No modelo sem ajuste, não houve associação significativa entre as variáveis, porém, quando ajustamos por anos depois do operatório o serviço de saúde onde o paciente foi operado e o subrelato do consumo energético, nós vemos que o padrão alimentar 1 foi associado negativamente ao terceiro tercio do percentual de PEP e que o subrelato do consumo energético também foi associado de forma significativa, sendo então reconhecido como uma variável de confusão no modelo. Essa segunda parte da tabela 6 traz esses mesmos resultados, porém, utilizando agora os tercinhos de massa livre de gordura como variável de esfecho, o consumo usual de proteína e o nível de atividade física como variável de exposição. Da mesma forma, o modelo sem ajuste não teve associação significativa, porém, quando utilizamos, anos depois do operatório o serviço de saúde onde foi operado, o subrelato do consumo energético e o percentual de PEP como variável de ajuste, nós encontramos uma associação positiva entre o consumo usual de proteína e o terceiro tercio de massa livre de gordura. Além disso, o subrelato do consumo energético e o percentual de PEP foram associados significativamente, sendo então variáveis de confusão no modelo. O nosso estudo disponibiliza dados sobre o consumo usual de nutrientes, a prática de atividade física, a perda de peso e a composição corporal de pacientes no pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica no Distrito Federal. De acordo com os nossos resultados, esses pacientes, apesar de ativos, possuem hábitos alimentares inapropriados que geram inadequações nutricionais, podendo comprometer o sucesso cirúrgico e o estado geral de saúde. Em relação aos resultados sobre perda de peso, nós podemos considerar de uma forma geral que a cirurgia atingiu o seu objetivo. Esses pacientes apresentavam o IMC classificado como obesidade grau 3 antes da cirurgia e após os 5 anos do procedimento, esse IMC foi classificado como obesidade grau 1. Já em relação ao valor de PEP, nós tivemos um percentual de perda de excesso de peso de 60,5%, o que é maior do que os 50% considerado adequado. Quando comparamos esse valor de PEP com outros estudos que também avaliaram pacientes no pós-operatório tardio, nós vemos algumas diferenças nesse valor, podendo variar de 57% até 80,4%. Essas diferenças podem ser justificadas pelos diferentes métodos utilizados nos estudos, pelo tamanho amostral que varia de estudo para estudo, o acompanhamento profissional que esses pacientes tiveram e se eles tinham adesão às recomendações recebidas pelos profissionais após a cirurgia. Quando olhamos para os nossos resultados de massa livre de gordura, tanto para mulheres quanto para homens, esses valores são semelhantes ao estudo de Davidson em colaboradores de 2018, que também avaliou pacientes no período tardio após a cirurgia. Em relação ao percentual de gordura corporal, nós vimos que na nossa amostra 90% dos pacientes foram classificados como obesidade, 8% como sobrepeso e 2% como eutrofia. Ao comparar com dois estudos de Gomes, Ambrose e de Silva e colaboradores, nós vimos que essa prevalência da obesidade de gordura corporal também era alta, acima de 60% em ambos os estudos, porém abaixo do nosso que ficou com os 90%. Esses resultados nos mostram que apesar de uma perda de peso adequada, os pacientes possuem desequilíbrio na distribuição dos compartimentos corporais com a caracterização de uma alta gordura corporal. Em relação à atividade física, a maioria dos nossos participantes foi classificado como ativo imitativo e nós não encontramos associação da atividade física com a perda de peso e mais livre de gordura, o que vai contra a nossa hipótese. Nós esperávamos que a maioria dos pacientes fossem sedentários ou pouco ativos, porque quase todos os indivíduos estavam com sobrepeso ou obesidade no momento da nossa avaliação. Alguns estudos longitudinais mostram que a melhora do nível de atividade física após a cirurgia está relacionada com a maior perda de peso. E estudos experimentais mostram que a prática do exercício contribui para uma maior perda de peso, uma melhor IMC e uma maior massa livre de gordura. Por isso, essa é a nossa hipótese de que os pacientes deveriam ser, na sua maioria, sedentários ou pouco ativos. Contudo, o nosso estudo possui o corte transversal, onde não podemos concluir que a atividade física, ela veio antes ou depois da perda de peso. Os pacientes podem ter modificado seu padrão de atividade física antes da pesquisa ou durante ela, com o intuito de reduzir esse excesso de peso que apresentava. Em relação ao consumo alimentar, nós vimos que a nossa amostra tinha um alto consumo de carboidratos, de gorduras e de açúcar de adição, e um baixo consumo de fibras. Esse padrão alimentar já foi encontrado em alguns outros estudos, como de GrossiCoop 2019 e de Zaxenas 2020. Em relação à inadequação do consumo de micronutrientes, comparando com o estudo realizado com a população adulta de Brasília, nós vimos que essa prevalência era bem semelhante, quando considerado apenas o consumo de alimentos e a correção da variabilidade intrapessoal. A maior diferença que nós visualizamos foi em relação à vitamina C, com a maior prevalência de inadequação no projeto 5. Destacamos que o nosso projeto utiliza os valores de consumo usual total, ou seja, nós também consideramos os nutrientes dos suplementos alimentares. E essa análise possibilitou concluir que eles são de extrema importância para esses pacientes, pois o seu uso amenizou a inadequação dos micronutrientes, que deve ter sido causado pelo consumo insuficiente de frutos e hortaliças. Porém, pontuamos que a avaliação e a prescrição dos suplementos alimentares deve ser feita de forma criteriosa pelo profissional, pois o seu uso aumentou a prevalência do consumo excessivo, chegando a 15% para a vitamina A e 18% para a vitamina D. O resultado analítico que encontramos foi a associação negativa entre o padrão alimentar 1 e o terceiro tercio do percentual de PEP. O padrão alimentar 1 tem como características a composição nutricional de carnes vermelhas e processadas, que possuem alta densidade energética, uma grande quantidade de gordura total e saturada, proteínas e sódio. Esse resultado é convergente com as orientações para esses pacientes, a fim de que haja uma prolongação da perda de peso, sendo então orientados a reduzir o consumo desses produtos. Sobre o padrão alimentar 2 e o padrão alimentar 3, que possuem composição nutricional dos alimentos açucarados e das frutas e hortaliças, respectivamente, ambos não tiveram associação significativa com a perda de excesso de peso. Porém, foi visto uma associação negativa para o PA2 e positiva para a PA3. Esses resultados também estão convergentes com as orientações, onde esses pacientes são orientados a evitar o consumo de alimentos açucarados e aumentar o consumo de frutas e hortaliças para promover a perda de peso a longo prazo. Outro resultado analítico que tivemos foi a associação positiva entre o consumo de áudio proteína e o terceiro tercio de massa livre de gordura, o que também está em convergência com essas orientações, pois esses pacientes são recomendados a consumir alimentos ricos em proteína e que o consumo mínimo de proteína seja igual a 60 gramas por dia para evitar ou reverter ou amenizar a perda de massa livre de gordura. O subrelato do consumo energético foi identificado como fator de confusão no nosso estudo. Esse fenômeno ocorre com frequência em populações com sobrepeso ou obesidade, com alto nível de atividade física e em mulheres, que é exatamente o perfil da nossa amostra. O subrelato geralmente se dá pela omissão de alimentos considerados não saudáveis, que são aqueles alimentos ricos em energia, açúcar e gordura. Com isso, nós acreditamos que os nossos resultados podem apresentar valores subestimados de energia e macronutrientes e uma prevalência do consumo excessivo mais elevado para carboidratos, açúcar e gordura. O nosso estudo possui algumas limitações que precisam ser pontuadas, como o desenho observacional e transversal que não possibilita inferências causais. Também temos baixa representatividade masculina, a composição corporal foi avaliada por limpaidância e alguns possíveis confundidores não foram considerados na nossa análise, como a adesão ao acompanhamento multidisciplinar, a dermolipectomia e as comorvidades que podem influenciar na composição corporal. Porém, precisamos destacar os pontos fortes do nosso estudo, que são a realização da correção do erro de medida através da acelerometria para reduzir o viés do autorrelato dos dados de atividade física, mas consideramos o subrelato do consumo energético nos modelos de regressão, utilizamos os métodos robustos para estimativa do consumo usual como indicado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, sendo possível, então, identificar a prevalência de adequação ou inadequação dos nutrientes. Também disponibilizamos dados sobre a atividade física e vida livre, a distribuição do consumo de nutrientes por alimentos e a soma de alimentos com suplementos e a composição corporal após 5 anos da cirurgia bariátrica, quando a maioria dos estudos tem resultados sobre 48 meses após a cirurgia e alguns até 5 anos após a cirurgia. Concluímos, então, que a nossa amostra possui um consumo adequado de proteína, excessivo de carboidrato, gordura total e açúcar de adição, e pobre em fibras. Os micronutrientes com maior prevalência de inadequação foram cálcio, vitamina C, vitamina D e vitamina E, e aqueles com menor nível de adequação, o potássio e a vitamina K. Os indivíduos foram classificados, na sua maioria, como ativos ou mutativos. Nós observamos que o padrão alimentar caracterizado pelo alto consumo de energia, proteína, gordura total, gordura saturada e sódio foi associado negativamente à perda de excesso de peso. O maior consumo de proteína foi associado à maior massa livre de gordura, mas a atividade física não foi associada a nenhum dos desfechos. Com os nossos resultados, nós podemos observar que a avaliação e o acompanhamento nutricional desses pacientes, mesmo após tantos anos da cirurgia, são essenciais, com o objetivo de suprir necessidades, evitar deficiências e excessos e promover o sucesso cirúrgico a longo prazo. Os dados de consumo disponibilizados aqui possuem relevância, pois podem ser utilizados como material de consulta para nutricionistas na atuação clínica e para pesquisadores no desenvolvimento e atualização de protocolos. Recomendamos a realização de mais estudos com essa população, aplicando métodos corretos de avaliação do consumo, também de estudos longitudinales para compreender melhor a relação causa-efeito entre alimentação, atividade física e sucesso da cirurgia bariátrica. Aqui foram as referências utilizadas para essa apresentação. Nesse slide, nós vemos algumas fotos que são representativas desse tempo do doutorado. Essa fotinha representando as reuniões de planejamento do Projeto Cinto na OMB, logo após temos algumas fotos da coleta de dados com os pacientes. Essa foto aqui embaixo foi no momento da reunião dos pacientes com a equipe Cinto, como forma de agradecimento pela participação e para tirar também dúvidas sobre os resultados dos exames que eles fizeram com a gente. A foto central é onde tem a maior participação aqui, a maior quantidade de membros do Projeto Cinto junto, e foi a nossa última reunião presencial antes da pandemia. E aqui ao lado, as últimas fotos são referentes à época do doutorado de sanduíche, que eu realizei na Faculdade do Desporto, na Universidade do Porto, em Portugal. E por último, fica meu muito obrigado a todos vocês que dedicaram seu tempo para estar aqui comigo e ver o nosso projeto. Obrigada. Ótimo, Lara, bem no tempo. Obrigada pela sua brilhante apresentação. Agora a gente passa para o segundo momento. Você precisa de um intervalinho? Ou podemos seguir e dar um intervalo mais à frente? Você ficou falando 50 minutos, praticamente. Por mim, está tranquilo. Vou só beber uma aguinha aqui, que já está do meu lado. Tudo bem. Então, tudo bem com a banca? Podemos seguir, então. Então, vou convidar os membros mais externos ao projeto. Então, seguindo a tradição, vou chamar primeiro as senhoritas, as mulheres. Então, vai a professora Sandra Crispim, que é professora da Universidade Federal do Paraná. É uma especialista nessa área de consumo alimentar. A gente se conhece já há algum tempo. Ela tem uma inserção bem importante aqui no Brasil. Nessa área, a sua visualização sobre o projeto, a tese da Lara, vai ser muito enriquecedora. Eu passo a palavra para você e deixo você bem à vontade para combinar com a Lara o formato. O examinador da tese de doutorado aqui na UNB tem uma hora, 60 minutos, para arguir o candidato. Pode ser no modo de troca, de arguição e resposta, ou a arguição inicial e depois a resposta, no caso da candidata. Então, Sandra, por favor. Tá certo, Tereza. Muito obrigada a você e a Lara pelo convite. É a honra de fazer parte dessa banca. E eu gostaria de iniciar dizendo que eu reconheço, Lara, que você é filha aí de um doutorado de tempos de pandemia. Você deve ter tido seus desafios para finalizar a tese. Não foi fácil para, acho que, nenhum discente, nenhum orientador, enfim, adaptar aí o que era necessário para finalizar os trabalhos nesse tempo. E que qualquer comentário, sugestão que eu vou fazer em relação ao seu trabalho é para melhorar, é para, enfim, promover aí um enriquecimento do material escrito que você tem e da qualidade das análises e da discussão. Deixa eu ver só aqui o meu documento. Eu tendo a ser um pouco objetiva, assim, e não acho que talvez não leve a uma hora, mas vamos ver como vai ser a nossa troca. Eu prefiro que a gente vá conversando. Talvez em alguns momentos eu te faça algumas perguntas para esclarecer o que eu não entendi no trabalho. Queria dizer também que a sua apresentação foi muito clara. Acho que, de forma geral, até ajuda a gente a entender um pouco mais o trabalho, como normalmente acontece. Me citar de parabéns em relação a isso. E vou começar questionando, Lara, e discutindo um pouco com você sobre o fórum da tua avaliação do consumo ter sido na abordagem de avaliação de nutrientes. que são nutrientes que você justifica em alguns momentos, acho que mais na revisão bibliográfica, né, que são, que tem relação com a cirurgia bariátrica. E daí o que eu gostaria de problematizar com você é que eu senti falta, na introdução, talvez na própria justificativa do trabalho e na discussão, é você delimitar mais e qualificar mais o porquê o foco seria só em nutrientes e não numa abordagem um pouco mais sobre o consumo dos alimentos. Que é um aspecto que você traz na revisão, porque você reconhece que existe a pirâmide alimentar, que existem estudos que associam o consumo de alimentos específicos com o que você está estudando. Mas toda a tua análise é basicamente focada em nutrientes. E eu acho isso super importante hoje em dia, porque acho que a maior parte das avaliações de consumo tem tentado andar um pouco em relação a isso e não focar só em nutrientes, que enfim, nutrientes vêm de alimentos. Nosso próprio guia alimentar da população brasileira mudou um pouco o foco em relação a isso, né, a gente não tem essa parte quantitativa tão presente hoje para avaliar se uma dieta é saudável ou não. Então, embora ela seja parte, seja também importante. Então, assim, eu não sei se você, se houve uma conversa sobre isso, uma justificativa e talvez até logística operacional do porquê o foco do seu trabalho seria nessa questão de macro e micro, inclusive tratando o padrão, né, dietético, padrão alimentar, que às vezes você usa esse termo, somente focado nos nutrientes. Tem alguma razão pela qual vocês têm focado dessa forma? Sim, sim, professora. Primeiro, assim, a gente, como você mesmo falou, né, o consumo alimentar, ele é um mundo enorme, então a gente teve que colocar as nossas prioridades do que analisar primeiro e mostrar primeiro e traçar um plano até a longo prazo também de todas essas informações que a gente pode obter com essa análise. E aí nós demos preferência a primeiro colocar a parte de energia e de nutrientes, porque geralmente é algo que é muito necessário e que os profissionais, até na atuação clínica, querem visualizar e é um dado que falta na literatura em relação ao consumo usual, né, para comparar com os parâmetros e a gente obter essa estimativa da prevalência de adequação e inadequação, que é um assunto que tem um foco muito grande, tem um interesse muito grande pela população científica e também na parte clínica. Nós estamos fazendo essa análise de grupos alimentares, utilizando os índices de qualidade também, tem os artigos já programados futuramente, então eu já fiz algumas análises utilizando o índice da dieta planetária, da saúde planetária, já estou com alguns resultados preliminares. Pretendemos fazer também a análise com o GDQS e utilizar também o nosso guia brasileiro também para ver essa questão da classificação nova, né. Tem até um artigo já sendo estruturado com a classificação nova que a gente está trabalhando para submeter numa revista. Então foi mais realmente por questão de logística, de tempo, que não dava tempo para abordar tudo junto, então a prioridade foi realmente energia e nutrientes e agora a partir desse artigo que já foi submetido com essas informações, a gente está trabalhando essa outra parte de alimentos e grupos alimentares. É certo. Eu acho que talvez em algum momento da dissertação, então, eu não sei se na apresentação ou quando você traz essa questão na revisão bibliográfica, que você justifique o porquê o teu foco vai ser nesse, ainda que em poucas palavras, porque a gente vê que você reconhece que tem ali algumas outras abordagens, mas aí não fica claro, pelo menos em quanto leitora, que daí de repente você vai colocar em nutrientes e não em uma outra abordagem. E que não é excludente que você pudesse fazer a avaliação dos nutrientes e ainda assim trabalhar a questão das fontes alimentares desses nutrientes, falar qual é a porcentagem de contribuição para essa vitamina C que estava inadequada ou para os nutrientes que estão ali adequados ou inadequados e que você pudesse, então, trazer um pouco mais sobre isso. Então, isso é uma análise que dá para ser feita para complementar. Daí entendo que faz parte de um projeto maior e que a gente acaba recortando em partes, mas o entendimento, enfim, da informação que você está trazendo, às vezes, ele é interessante estar um pouco mais próximo e mais junto. Aí, um pouco na linha dessa questão, agora eu vou seguir a ordem da tese, eu gostaria de questionar, na verdade, que a gente possa, pelo menos, refletir se o título, quando você fala em avaliação do consumo de nutrientes, seria o termo mais adequado, porque existe uma... aí são definições, escolas, de alguns pesquisadores definirem que consumo de nutrientes não é o termo adequado, porque você tem um consumo alimentar e a ingestão de nutrientes, e que a ingestão de nutrientes seria o termo mais adequado. Talvez isso seja uma importante preferência, mas eu sei que algumas pessoas questionarão você sobre isso, tá? Então, indo para o resumo, um aspecto que me chamou a atenção e que eu gostaria muito também de perguntar, aqui no resumo, com a introdução, você vai falar que os pacientes que se submeteram ao tratamento cirúrgico tendem a reganhar o peso, e eu fiquei muito intrigada com essa afirmação, e se você teria uma prevalência, assim, de quantas, qual porcentagem de pessoas que realmente reganham o peso, se não é um fato, assim, bem estabelecido. Porque eu achei que talvez fosse muito forte afirmar isso. Nós temos, a gente, até na época da minha qualificação, era uma das variáveis de fecho que nós íamos estudar, o reganho de peso. Porém, os estudos mais recentes, com essa população, no momento tardio da cirurgia, eles já indicam que nós não devemos levar o reganho de peso, digamos assim, trazer uma prevalência do reganho de peso, como os critérios estão estabelecidos. Porque não é tão justo com os pacientes, já que mesmo quem não fez a cirurgia bariátrica, mesmo quem tem o peso em utrofia, tende a ganhar peso ao longo dos anos, né? Sem fazer cirurgia ou fazendo cirurgia. Então, os estudos recentes, eles já não trazem mais essa classificação como a pessoa teve reganho de peso significativo ou não teve. O que é levado mais em consideração hoje é essa questão do sucesso da perda de peso, naqueles critérios do PEP e do IMC atual. Nós temos esse dado, nós fizemos esse cálculo de reganho de peso, porém, eu não trouxe e eu não vou saber te dizer de cabeça quanto foi, mas dá para ser calculado sim. Se você achar interessante de colocar isso na tese, isso é um dado fácil da gente introduzir. Eu, na verdade, o meu questionamento, a minha colocação é mais que você tenha certeza que esse termo seria o mais correto, que eles tendem a reganhar. Eu tenderia a pensar que, talvez, colocar uma probabilidade, né? Poderia, podem reganhar o peso seria mais adequado do que você falar tendem. Me dá a impressão que a quantidade é muito alta. E eu, como desconheço, não tenho certeza qual seria essa prevalência. é, eu resolvi, te colocar que me causou uma certa diferença. Mas, para o nome de férias da memória, quando a gente fez... Com certeza, era mais da metade da nossa amórcia. Foram classificados, já com os critérios, né? Como reganho de peso. Mas o número exato, não sei te dizer agora. Eu acho que o mais importante de você saber da sua amostra, já que é uma frase introdutória, é de que você tem a certeza que isso é um dado universal. Isso que, normalmente, as pessoas que fazemologia variável, reganham peso. O que foi investido, que é um minário, mas que eles reganham quase tudo. E eu não sei se era bem isso que você queria afirmar. Aí, um outro termo que eu gostaria também que você refletisse, se vai ser o apropriado para a sua terra, se a gente pode discutir com a sua comissão de orientação, é o termo de padrão alimentar, padrão dietético. Às vezes, você está usando padrão dietético e, às vezes, padrão alimentar. Você vai concluir ali no teu slide com padrão alimentar. E a definição de padrão alimentar pode ser bastante ampla. Reenvolve mais do que nutrientes. Então, acho que precisa delimitar melhor isso, desde o início. Porque padrão é um termo que sempre causa controverso nos estudos e você acaba focando só na questão dos nutrientes. E esse termo, ele não aparece no objetivo. Ele aparece como uma análise a mais. E eu acho que você entende ele como fazer um passo do consumo usual de nutrientes. E talvez seja o suficiente você focar nisso e só falar que fez uma análise a mais mesmo. Mas não dá tanto enfoque como se fala dando em algumas partes daí. Ou você incorpora essa questão do padrão desde o início, ou você tira um pouco o peso dele para ele ser uma análise complementar. O teu objetivo de avaliação do consumo usual de nutrientes. E daí eu vou fazer também uma informação, um comentário geral, que vai ser verdade para toda a tua dissertação de tese, que é o termo prevalência de inadequação e imprevalência de adequação. Eu acho que as DRIs publicadas pelo Instituto de Medicina infatizam muito a questão de que você não tem certeza sobre essas provalências, porque eu trabalho com probabilidades. Eu acho que tem razões, incluindo a questão... Eu acho que é um eco, né? Teresse, eu acho que é um eco, não é um barulho, na verdade? Acho que sim. Vou deixar aqui, pode melhorar. Obrigada. Então, a questão das referências das DRIs, eles trabalham muito com a questão da probabilidade. A gente não tem 100% de certeza que a população vai estar adequada ou inadequada. Você trabalha com referências que não são precisas, e a gente não conhece realmente a necessidade individual de cada indivíduo, ainda que a gente depois vá trabalhar o grupo populacional. Então, o termo probabilidade é um termo que eu acho que você deveria incluir mais na sua tese. Quando você fala, ah, a prevalência de adequação foi essa? É a probabilidade de adequação que foi. A probabilidade de inadequação de vitamina C foi X%. E não ter tanta certeza de que a prevalência é 30%, 20%, porque, por causa dessas questões que eu falei, a gente não conhece exatamente as necessidades de cada indivíduo. Daí, isso eu percebi logo no resumo, mas como falei, vai ser verdade para o restante do texto. E para finalizar o resumo, tem um termo ali que você usa, que é o melhor massa livre de gordura, na última linha. Então, assim, o padrão dietético rico de energia, proteína, gorduras totais, saturadas e sódio, parece interferir na perda de excesso de peso, enquanto que o consumo proteico aparenta contribuir para a melhor massa livre de gordura. Eu fiquei me questionando o que seria uma melhor massa livre de gordura, se melhor é o termo correto, se você não quer falar algo sobre uma maior proporção, uma maior quantidade, uma menor quantidade, uma menor quantidade, provavelmente. Ok. Então, nós vamos passar adiante, já vou para a introdução. Queria dizer que, de forma geral, eu acho que se escreve super bem. Em um ou outro momento, eu achei que poderia ter um link melhor entre algumas frases do parágrafo. Então, só um exemplo, é o terceiro parágrafo da introdução. Você fala sobre os tratamentos que acontecem para a obesidade, que focam na redução do peso e da gordura corporal. E depois você já entra na questão da mudança do comportamento. Eu acho que eu entendi, está subentendido um pouco o que você está fazendo com esse link entre as frases. Mas, às vezes, para um leitor que não é da área, isso não é tão óbvio. Então, eu sugeriria você falar algo nesse contexto, ou levando em conta os tipos de tratamento, para ter esse link. Aí, na revisão bibliográfica, eu vou focar nas questões que eu tenho um maior domínio. O que eu, parcialmente, já falei. Eu acho que, quando você vem trazendo a questão da pirâmide alimentar para o grupo, desse grupo, me questiono, você não usou isso, mas você faz a menção a essa pirâmide, e em nenhum momento você não vai falar depois por que você deixou de usar. Será que ela é importante? Ou por que você traz se não é um método que você usa no trabalho? Então, talvez concluir os parágrafos da revisão, os tópicos da revisão com a conclusão do que você vai usar, ou por que não se usa algumas metodologias sejam importantes. Para fundamentar, daí, as suas escolhas metodológicas. Ali na página 31, quando você vem trazendo o ponto 2.3, a avaliação do consumo alimentar, você fala que a avaliação do consumo pode ser utilizada para alcançar diferentes objetivos. como comparar o consumo de nutrientes ou grupos com as DRIs e estimar a prevalência de inadequação ou consumo excessivo de indivíduos ou populações. Eu acho que essas duas coisas são muito parecidas. Falam basicamente da mesma questão. Uma, você está falando com o que compara, e outra, você fala com o que foi gerado. Então, eu acho que daria para juntar. Não acho que são objetivos distintos. Quando você vem trazendo os métodos de estimação do consumo usual, você fala que são cinco métodos de estatístico para ajuste, mas você apresenta seis na sequência. E, na verdade, a gente tem no mínimo dez tipos de ajustes estatísticos. Aí, eu vou passar para você uma referência, que é uma referência europeia sobre outros métodos estatísticos que existem na Europa, para você ajustar essa informação. Ok, eu vou falar isso aqui no chat, mas depois também, se você precisar, for mais fácil, eu te mando por e-mail. Você só me pede. Porque daí tiveram alguns desenvolvimentos específicos na Europa, e, de fato, você apresenta os mais comuns, os mais utilizados, mas acho que, em termos de deixar a informação precisa, seria melhor reconhecer os outros. Aí, uma outra questão que eu acho bem fundamental para o seu trabalho, Lara, que pode até levar a um erro de interpretação se você não fazer esse reconhecimento, que é a avaliação de indivíduos e a avaliação de populações. As DRIs, elas estão categorizadas de acordo com isso, de acordo se é uma avaliação individual ou populacional, e se é para avaliar ou planejar, na verdade, também. Você faz o reconhecimento, principalmente da questão de avaliação e planejamento, mas não da avaliação de indivíduos e populações. Aí, às vezes, eu coloco algumas frases, que são genéricas para os dois, mas eu acho que você está querendo se referir só aos de grupos populacionais. E isso pode levar a um erro de interpretação quando você fala que a RDA não é um método para ser usado, para avaliar. Essa informação, ela não está precisa, porque para avaliar indivíduo, a gente usa RDA, EAR, EAI e o L. A gente calcula a probabilidade na adequação usando os quatro parâmetros. Não é só para planejar. E daí, para avaliar grupos, sim. Para avaliar grupos, é só a EAR e, às vezes, AI, quando a gente não tem a informação. E daí, o livro que você usa, do Instituto de Medicina, sobre, eu acho, uso e aplicabilidade das três em métodos dietéticos, estudos dietéticos, vai trazer isso. Então, acho que você precisava rever, porque ele até traz um quadro bem específico, avaliar indivíduos, avaliar populações ou grupos, para deixar essa informação correta. Daí, nesse sentido, esse texto, ele precisaria ser corrigido para você também deixar claro em que momento que a AI pode ser utilizada e como. Talvez um momento até esteja claro, mas como, eu fiquei com muita dúvida de como você efetivamente usou essa informação. Eu queria te perguntar, como é que você calculou as prevalências de inadequações dos micros, tá? Não precisamos focar nos macros, mas quando você tinha lá cálcio, como é que você fez? E como é que você fez para potássio? Na verdade, eu mesma fiz, calculei nada, né? A gente utilizou o PCSide para fazer a estimativa do consumo usual e colocamos lá os parâmetros dos limites. E aí, lá no output dele de prevalência, ele já dá esses valores de prevalência, de inadequação, quando colocava a EAR, o valor de consumo usual, abaixo, aqueles indivíduos que consumiram abaixo da EAR, e aí dava essa prevalência de inadequação com o erro padrão. E, no caso dos nutrientes que não tinham a EAR, foi colocado o valor de AIE para estimar a prevalência de adequação com aqueles indivíduos que consumiram acima da AIE. Tá. Quanto você usava, então, AIE? Qual que é a informação que ele dá? Ele fala a prevalência de adequação? Ele deixa claro que é isso que ele está fazendo? Ou você faz a diferença? Ah, já que seria inadequado 40, então adequado deve ser 60. Não, ele tem um espaço que a gente pode identificar se você quer que a prevalência seja a prevalência abaixo daquele consumo ou acima daquele consumo. E aí, quando era no caso da AIE, eu especificava que eu queria aquela prevalência do consumo acima daquele valor. Tá. Bom, eu te pergunto isso porque, assim, eu tenho a impressão que os cálculos da AIE não estão precisos. Eu acho que eu não conheço o PCSide para te falar com propriedade, mas pelo que eu entendi do que você escreveu e pelo que eu li das DRIs, até fui rever o material, porque às vezes a gente pode estar passando informação, não é adequado eu estimar a prevalência precisa da adequação. O que você pode falar é se algo é baixo, probabilidade é baixa ou alta de adequação, comparando a média do grupo e não os valores individuais. Porque, assim, quando a gente calcula cálcio, acho que vitamina A também, eu conto exatamente quantas pessoas estão abaixo daquela prevalência, daquela referência, e vejo a porcentagem. Você tem, então, 10 de 100 e a 10% de inadequação. Agora, para o potássio, sódio, eu acho, e aquelas outras que não têm AIE, que você só tem AIE, você não pode fazer isso. Você só pode comparar a média. Aí você não precisa nem fazer o ajuste, porque a média não muda com o ajuste de variabilidade. Então, você compara a média com... Daí eu vou pegar aqui, só já vou pular um pouquinho, porque eu acho que, para não precisar voltar depois, vou pegar o exemplo de potássio. Você consegue compartilhar comigo na tela? Conseco. No potássio, isso. Então, a tua prevalência aqui, ela deu 10% e 11%. Eu acho que você não consegue estimar esse valor. Eu não encontrei nenhuma menção no documento original das TRIs que essa prevalência vai ser estimada. Porque, basicamente, o que eu acho que o PCSide faria é contar, e daí seria a diferença entre o que está inadequado e 100%. Eu acho que isso não é correto. O que eles pedem para fazer é comparar, então, o valor médio que você tem, que é de 2 mil, com a referência. A referência para potássio, acho que está em torno de 4.700 miligramas. Ou seja, você não consegue falar nada de adequação aqui. Está bem inadequada a média, na verdade. Então, você não tem certeza da inadequação e você não pode afirmar em termos de adequação. Então, eu sugiro rever isso, porque eu acho que o documento original das TRIs deixa claro que essa abordagem não pode ser quantificada dessa forma. É aquele... Eu não sei se você sabe qual é o documento que eu estou falando, mas é o... O documento de avaliação. É, de aplicações em métodos dietéticos. Uhum. Até fiquei curiosa para te perguntar se você viu algum estudo que tenha feito dessa forma. E depois você também tem estudos para comparar, né? Daí eu fiquei em dúvida, assim. Estudos, assim, com a nossa população, cirurgia bariátrica, não. Mas com adultos, com população adulta, trazem essa forma também de avaliação. Uhum. É. Tá. Assim, você sabe que há muita confusão sobre essa temática. Tanto que você vai fazer conhecimento que a maior parte dos estudos faz de maneira incorreta. Tem gente que ainda usa RDA para avaliar grupos. Isso não é adequado. Então, eu não sei se os estudos que usaram, né? Qual foi a razão. Mas, se você for rever esse livro das DRIs, eu acho que você vai chegar a essa conclusão também. De que em nenhum momento ele fala para quantificar. Ele fala claramente para usar as médias do grupo para poder falar em adequação. Tá. Talvez, até a gente poderia chegar numa prevalência usando a média se a gente soubesse que os dados têm distribuição normal dos dados e o padrão para fazer ali uma comparação com a tabela Z. Mas eu acho que nem precisa fazer isso. Acho que só que você precisaria era dizer tenho certeza da adequação. Há uma probabilidade baixa ou não de adequação. ou eu não consigo afirmar nada sobre a adequação. Não há probabilidade de adequação é baixíssima ou é nula. Não sei se a gente poderia afirmar isso. Deixa eu voltar. Isso. Daí, bom, toda essa parte ali então da página 34, 35 teria que ajustar para essas questões que eu te falei. Aí na certificativa de novo a parte ali da perda de peso que é uma tendência para para a recuperação do peso volta a aparecer e eu acho que faltou então só focar um pouquinho nessa questão do porquê você vai focar na avaliação dos nutrientes. Eu acho que podia qualificar isso um pouquinho mais. E nos objetivos ter um padrão dietético aparece eu acho que isso precisava também delimitar melhor talvez até na parte da revisão bibliográfica. Isso. Até porque na tua hipótese que você vai usar como termo assim para se referir ao consumo de nutrientes é o padrão dietético. Aí ficou para mim assim um pouco eu fiquei em dúvida se as duas coisas se complementavam se eram questões distintas porque teu objetivo inicial é sobre consumo usual aí aqui você está se referindo ao padrão. Não sei se as duas coisas são a mesma coisa. Aí Lara agora nós vamos para a metodologia eu acho que um ponto assim sempre difícil no trabalho acadêmico é a amostragem o cálculo amostral porque a gente faz uma estimativa inicial e depois a gente começa a fazer outros tipos de análises que talvez aquela estimativa inicial não vai dar conta e esse é um desafio que eu tenho diariamente com os meus alunos nos meus trabalhos nos artigos que eu submeto pessoal eu gostaria então de chamar a atenção que talvez você esteja questionado sobre isso porque você vai ter um artigo mais tarde que faz associação entre a perda de peso e os nutrientes e tocar para mostrar eu não foi feito para isso talvez você tenha que garantir se tem amostra suficiente para estimar essas associações e eu não sei se o poder da amostra é muito grande dá para fazer cálculos pós análise para ver qual poder que você alcança eu não achei no teu fluxograma os três acordatórios de 24 horas o terceiro eu não sei se eu perdi ele está aqui dois acordatórios 24 horas eu li como segundo tá e daí uma pergunta nesse segundo eles usaram o manual de fotos eu não não só no primeiro acho que isso é uma limitação que em algum momento você tem que reconhecer sabe porque a quantificação ela foi diferente pelo menos deixar claro que foi dessa forma no teu no teu no teu no teu no teu descrição do método múltiplo passo segundo passo o segundo passo eu normalmente descrevo mesmo vindo da da publicação da mochifeg que é uma revisão da listagem rápida e nem quer que a gente fala e sondagem para os alimentos esquecidos então eu não sei se o nome é só listagem de alimentos esquecidos tá eu acho também que valeria a pena que você descrever na página onde você faz referência a as tabelas de composição você solicitou a adição de alimentos ao suporte do ndsr quantos quantos alimentos qual a proporção de alimentos que foram ajustadas é porque não sei acho que pode fazer diferença são muitos poucos a gente sabe que tem aí as vezes é diferenças importantes entre as tabelas eu sei que vocês fizeram um trabalho de ajuste em relação a isso mas não fica muito claro o quanto realmente foi feito na página 47 no caso mas você diz todos os alimentos que não tinham no banco lá do do ndsr quantos que a gente pediu para acrescentar ou só esses que que eu escrevi especificamente até do leite e da farinha de trigo que tem um programa de enriquecimento diferente eu acho que todos primeiro todos ali depois fica claro né que eu acho que daí eu posso dar para contar mas aqui você fala nesses casos foi solicitada adição de alimentos ao suporte em dsr para preparações tipicamente brasileiras não presentes na sua base de dados descrever um pouquinho mais o que realmente foi adaptado você não vai usar ácido fólico na sua análise porque tem também a questão de que o arroz nos Estados Unidos é fortificado com ácido fólico isso eu acho que na POF eles tiveram que corrigir então usa sim eu não sabia do arroz eu sei que teve um problema uma situação com os dados da POF que a USP teve que corrigir os dados na primeira na POF de 2008 e 2009 eu não sei se é uma política dos Estados Unidos ou era o fato que o NDSR continha alimentos fortificados na sua base de dados isso nunca foi publicado mas eu sei que os dados foram revisados depois e atualizados e como você vai aqui na metodologia você diz que o consumo usual de fibras foi contrastado com a e você teve uma importante prevalência lá para fibras acho mais importante ainda você dar uma olhada se o cálculo ele foi preciso se não é uma comparação de média que tem que ser feita daí de novo aqui na metodologia toda essa parte teria que ser e acho que aqui principalmente você deveria descrever bem assim como que foi feito aí um outro ponto da metodologia muito importante assim que eu acho que precisa ser revisto é a estimativa do subrelato você faz referência à referência de Goldberg não sei se você teve discussões sobre isso o que você estudou mas o Goldberg nas publicações recentes principalmente depois de 91 ele publica novos artigos falando que o cálculo correto deveria ser feito por meio de intervalos de confiança considerando as variabilidades que existem nas necessidades individuais e que não seria correto você ter um único valor ali fixo para dizer então está abaixo do fator 1 isso é subestimação não sei se você chegou a explorar essa questão ou que referência que você viu que estava fazendo dessa forma que você fez não cheguei a explorar não tive acesso a essa forma de classificar mais atual o realmente o artigo que eu vi desse autor é um dos primeiros realmente que ele publicou que ele utilizava essa razão o vetger e aí a gente estabeleceu ele coloca até outros valores de 1.1 mas a gente quis ser mais criterioso e diminuir esse ponto de corte por mais baixo para 1 acho que vale a pena posso te enviar também porque depois eles publicam acho que foi em 2000 ou logo na sequência também alguns outros falando que as pessoas estavam usando esses dados de maneira inapropriada que o correto seria estimar os intervalos e que talvez tivesse tido alguma interpretação errada do que eles estavam tentando propor e daí eu sugiro você rever isso porque todos os artigos mais atuais de identificação de subrelato usam esse intervalo de confiança que é um cálculo a ser feito a partir dos dados do próprio estudo deixa eu botar aqui isso pode daí ter diferenças já que ele vai ser usado na tua teus cálculos de associação isso pode dar uma diferença importante nos teus resultados que basicamente o que a gente está falando a pessoa consumiu três dias está abaixo da necessidade dela é subrelato mas enfim três dias não são suficientes eu acho que você não considera nesse cálculo de três dias nenhum ajuste porque você está usando a média então é um pouco perigoso a gente classificar a pessoa como subrelato ainda que seja em três dias esse vai te dar razão é o ajustado é o ajustado mas é que a média não muda a média do indivíduo não muda com o ajuste de variabilidade ele muda bem pouco é artificial a mudança numérica então em teoria não faz sentido a gente na verdade fazer isso pode usar porque é um pouquinho mais preciso mas não teria implicação a grande questão aqui é que a gente teria que considerar as necessidades individuais de cada pessoa para poder realmente falar se ela subrelata ou não aí nas análises estatísticas tem algum motivo pelo qual você decidiu usar os percentiles 10 a 95 para a distribuição do consumo mundial para disponibilizar a distribuição de uma forma mais ampla para ter esse documento eu sugiro então que você use 5 a 95 ou 10 a 90 porque como você começa no 10 termina no 95 normalmente a gente vê ou 10 a 90 ou 5 a 95 para ter os dois os dois extremos numa mesma proporção ok para finalizar a minha parte da metodologia porque eu não vou me atrever a comentar nada de atividade física é o teu cálculo de regressão ali de ajuste quando você faz os ajustes você considera algumas variáveis como no teu modelo ajustado como é que você assim chegou a essa seleção teve alguma outra seleção que você considerou desde o início foram ajustados para anos de pós-operatório serviço de saúde e subrelato primeiro foi baseado no referencial teórico as variáveis que já tinham publicado essa associação e aí alguns ficaram como o o o gente primeiro ano depois do operatório que está muito relacionado quanto mais tempo após a cirurgia geralmente menor a perda de peso ou maior regão de peso então essa variável sempre esteve a questão do local do serviço de saúde onde o paciente foi operado também gera uma variável que a gente previa no modelo como ajuste por conta da diferença do perfil socioeconômico entre esses participantes o pep também quanto maior a perda de acesso de peso no caso da massa livre de gordura maior a perda da massa livre de gordura também e aí nós adicionamos a questão da subestimativa do consumo energético já que a gente viu que uma boa parte dos nossos participantes tinham esse consumo abaixo da necessidade bom eu senti falta de você deixar isso um pouco mais explicado essa seleção das variáveis ficou claro para mim que você se baseou no diferencial teórico agora e talvez qualquer outro critério que você tenha usado em termos estatísticos isso poderia ficar mais explícito normalmente há uma pré-seleção daí você testa o que vai fazer parte do modelo final principalmente para o artigo isso é mais importante bom indo para os resultados uma questão textual aqui de falta de ponto mas depois acho que você pode verificar eu assim de maneira geral achei que eu fiquei me perguntando será que precisava mostrar mediana e média se você não focaria só em mediana eu sei que essa é uma possibilidade que você fez você considerou a distribuição dos dados mas como são poucas as variáveis onde a média na verdade poderia ser utilizada eu tenderia a escolher a mediana como única medida para todo o grupo já que se tem distribuição normal a mediana vai ter a próxima média mas é só uma sugestão fica à vontade para ver o que a banca vai falar e discutir também com a orientadora daí eu acho que essa questão da porcentagem do subrelato precisa ser revista numericamente surgiram na tabela 2 como você fala que as quilocalorias foram por dia mas na verdade todos os outros nutrientes foram consumo diário então que se deixe claro em algum lugar que é o consumo usual diário e não precisa colocar na energia que é por dia também colocaria como nota de rodapé da tabela na tabela 2 que você fez o ajuste de variabilidade embora isso não seja praxe assim como a tabela tem que ser auto-explicativa eu acho que ajuda você já ter essa informação de forma clara e uma outra colocação também Lara é que a gente sabe que a composição alimentar pra ômega 3 ômega 6 ela não é tão precisa nas tabelas de composição isso pode ser uma limitação na tua estimativa isso em todo mundo não é só no Brasil acho que o único país que tem isso um pouco mais estimado melhor estimado é os Estados Unidos então eu faria aí um reconhecimento a limitação a gente não tem essa informação completa aos alimentos aí a não ser que se assuma que os alimentos americanos que tinham na tua base de dados são comparáveis ao consumo do Brasil mas eu não tenho certeza disso um outro ponto que eu queria ver contigo é a figura 4 você pode mostrar ela pra gente posso então começando ali pelas macros de baixo esses valores 60, 45 e 30 de onde que eles vêm? eles vêm das recomendações pra pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica quanto que individualmente cada indivíduo tinha que consumir em termos porcentagem e proteína e gramas ou é porcentagem? gramas proteína e gramas eu não sei eu não sei eu tenho a impressão que essa não seria a forma mais até mais correta porque uma coisa é você falar quantos porcento da tua população estão com adequação e daí o que que é esse 33 por exemplo na gordura? é que é o consumo a média do consumo usual deles foi de 33% pra gordura então não é a porcentagem de pessoas que estão inadequadas não é a média do consumo usual em relação ao total de energia? isso aí eu não sei se bom tem vários estudos aí que publicam a comparação de prevalência de adequação e inadequação de macronutrientes eu acho que é mais interessante do que essa forma que você está apresentando porque aí aqui você está comprando a média você não está fazendo quantas pessoas individualmente estavam abaixo ou acima do recomendado eu acho que a outra forma ela é mais adequada do que essa não posso afirmar se isso estaria errado eu no primeiro momento achei que sim mas eu enfim eu acho que não é a forma mais adequada não acho que valeria a pena dar uma olhada posso também te mandar uns artigos que fazem a comparação com o macro que fazem de outra forma mas aqui não cairia exatamente naquela questão da AI também se a gente for pensar sim mas aí para macro a gente tem isso melhor estabelecido e para AI não a questão é que AI não é uma boa referência e eles falam que daí é só aí você não pode não poderia chegar nesses valores também de 33, 49, 70 você só poderia falar tá então se a média é 33 está acima de 30 probabilidade de adequação está ok tá não sei se está aceitável mas não falar que uma coisa está realmente maior que a outra em termos de numericamente como está apresentado aqui todos os artigos da POF eles trazem quantos por cento de pessoas estão abaixo do recomendado de gordura quantos de carboidrato de proteína eu acho que daí nesse caso seria mais adequada a porcentagem individualmente calculada até porque para você fazer essa comparação aqui de média você para ter um pouco mais de certeza você precisaria do desvio padrão porque é uma variabilidade no grupo daí eu acho que não é adequado claro mas só uma pergunta porque está as tabelas a porcentagem acho que é só a questão do formato de como a gente apresentou esse dado quer colocar a tabela? coloca não é de cima então vamos pegar o carboidrato 49 foi a média e 32 porcentagem de adequação o que eu entendi é que essa porcentagem de adequação tinha sido calculada individualmente essa sim 32% dos participantes tiveram um consumo igual ou acima da recomendação aí essa eu acho que está ok é assim só que essa informação não é a mesma que está aqui nessa figura é que a gente não traz prevalência a gente traz só realmente a média de consumo com a quantidade indicada pelas recomendações para esses pacientes aí para você poder fazer isso de maneira acho que adequada você precisaria considerar o padrão para dizer realmente que algo está acima ou abaixo e normalmente não é feito normalmente aquela aí aquela informação da tabela é suficiente até porque se tiver distribuição normal o dado daqui vai ser exatamente mas esse valor mediano não é o valor lá da mediana da tabela é o valor de média daqui da tabela pois é e tem o padrão aí é só botar lá mas aí por que você estaria apresentando lá daquela forma e aqui assim tem necessidade é eu entendi é é é é visualizar assim barrinhas aqui a recomendação quando a gente olha a gente já vê aqui já ultrapassou esse consumo já foi ultrapassado da recomendação aqui já ficou abaixo então é só a forma de visualização para o leitor que fica mais fácil bom é fiquem à vontade de escolher a forma eu achei assim que não teria necessidade é fiquei também esperando esperando não mas achei que talvez os valores ali pudessem ou aparecer para todos ou aparecer só para que às vezes aparecem três às vezes aparecem dois ainda que eles tenham os mesmos valores não é um acho que vocês podem decidir o que vocês acharem mais adequado para o trabalho vamos lá já falei da questão de focar em probabilidade na adequação que eu acho que seria mais importante vou pular para a discussão no início da sua discussão você vem falar sobre o consumo usado de nutrientes não faz menção sobre o padrão dietético que apareceu antes por isso que eu acho que seria importante alinhar essas duas questões ou apresenta junto ou não e você traz nessa discussão Lara logo de início que esses indivíduos possuem hábitos alimentares inapropriados e daí eu achei que essa frase é muito forte a partir do momento que você não avaliou os hábitos alimentares você avaliou o consumo usual de nutrientes que tem relação com hábitos inadequados mas como você não vai extrapolar a questão de que alimentos são esses horários formas eu achei que era forte demais você afirmar dessa forma tá quando você vem trazer a questão do consumo alimentar na discussão você traz que o que você encontrou é muito parecido com o que o estudo de Gross e Coupe e de Zarchenas encontrou que é uma autoingestão de carboidratos totais açúcar de adição em gordura total e uma alimentação pobre em fibras mas eu acho que essa é uma verificação que a gente vê em muitos estudos inclusive na POF inclusive em estudos com população geral acho que dava para fazer um vínculo maior com essas questões e problematizar a questão que a alimentação ela é influenciada por séries uma série de fatores que vão além da questão nesse caso me parece que não se restringe somente a quem fez a cirurgia bariátrica já que esse perfil ele é o mesmo de uma população não bariátrica população geral e quando você termina esse parágrafo falando que você não encontrou estudos realizados com pacientes no pós-operatório que analisaram corretamente a prevalência eu entendo mas eu acho que você poderia discutir ainda assim melhor os resultados das deficiências das inadequações que você encontrou ainda que não tem estudo para comparar você pode problematizar sobre as inadequações mais prevalentes o que significa ter ali se realmente se confirmar que fibra está altamente inadequada o que significa isso para esse estudo para a população não somente associada a perda de peso mas de forma geral porque daí eu acho que falta pouca discussão sobre isso eu falei que ia ser objetivo eu não estou sendo né gente e você fala também na discussão que essa avaliação nos possibilitou visualizar a importância da adesão aos suplementos que são indicados para esses pacientes e daí eu acho que daria para explorar de que forma e você pode então visualizar isso para mim não fica claro essa visualização não sei se é uma forma da escrita mas eu fiquei esperando mais assim o que você realmente visualizou em relação a isso aí realmente era mais a questão de como a prevalência de inadequação foi atenuada com os suplementos e que a adequação mas no caso a gente vai rever né se realmente não dá para mostrar esse dado da forma que a gente mostrou de prevalência de adequação mas a de inadequação ela realmente reduziu quando a gente contabilizou os suplementos acho que é uma questão de só escrever e deixar claro o que você está querendo dizer com a visualização na parte das limitações você descreve todas as limitações mas às vezes não fica tão implícito porque ela é uma limitação para o seu trabalho por exemplo quando você fala a composição corporal foi ferida através da bioimpedância elétrica isso é uma limitação mas por quê porque você não considera um método padrão ouro porque ela tende a subestimar ou superestimar a composição corporal direcionar um pouco mais sobre de que forma essa limitação pode ter afetado seus dados e por fim a conclusão as considerações mais uma vez enfatizar a questão de que daí eu acho que você deveria focar em probabilidades a probabilidade de um consumo de proteína adequado porém de carboidrato gordura total e açúcar a probabilidade estava acima do recomendado e assim por diante e eu não sei eu acho que eu atenuaria um pouco a tua sugestão de dizer que os métodos não estão corretamente utilizados não sei eu achei forte a gente é porque como eu vi que algumas vezes os métodos também não estavam corretamente utilizados fiquei pensando isso pode ser arriscado assim ser tão enfático com essa conclusão acho que você já fez o reconhecimento disso antes na discussão em outros pontos da tua dissertação não sei se precisaria não tenho opinião forte sobre isso mas achei importante compartilhar contigo e um último comentário sobre o teu recordatório eu fiquei em dúvida no teu anexo do apêndice 3 como é que você fazia para registrar as fotos aqui sendo que não tinha um local específico vocês colocavam observação as fotos dos suplementos não desculpa as fotos do manual de quantificação que você usou na entrevista presencial no primeiro recordatório no cantinho dele foi no cantinho aqui onde tem essa com uma observação a gente colocava aqui o código da imagem do manual ah tá certo só curiosidade porque eu sei que são adaptações que a gente tem que fazer às vezes é óbvio mas às vezes o método não é capaz de registrar informação isso pode levar a erros na coleta te agradeço a oportunidade de comentar e mais uma vez com a intenção de que realmente você possa qualificar teu trabalho ainda mais e submeter com sucesso obrigada eu agradeço demais também essas considerações o tempo que você dedicou para ler o trabalho e com certeza são pontuações bem relevantes que a gente vai conversar para ver o que vai ser modificado e além disso eu agradeço muito pela elaboração desse manual do álbum fotográfico porque é uma ferramenta extremamente útil e que facilita muito a vida da gente que estuda consumo alimentar então agradeço a Sandra pelas considerações só para algum esclarecimento talvez a Lara na hora que está em arguição é mais complicado na verdade assim eu tenho uma formação e uma vinculação muito lá com a Iowa State University fui para lá fiquei um tempo lá com a Alicia Carriquiri e assim eles utilizaram esse tipo de abordagem de prevalência acima de adequação até na avaliação lá da população mexicana inclusive que eu participei com a produção então como o PCSide faz esse tipo de separação já estimativa eles tendem a usar entendeu assim como a gente tem pouca publicação e os pesquisadores tem muita dificuldade em absorver esse tipo de metodologia que não é tão complicado assim mas é incrível assim eu tive contato com o George Bito antes dele falecer e ele ficava muitíssimo triste de ver como as pessoas não estudavam o fenômeno alimentação como é que a necessidade as duas coisas e usavam indiscriminadamente um tipo de abordagem aplicava no outro da mesma maneira então ele ele disse assim eu vou morrer porque ele já estava com câncer nessa época isso vai ficar aí eu não sei o que vai ser então ele tinha essa preocupação que a coisa ia desandar mesmo e enquanto a uso da RDA ela é bem limitada mesmo eu me lembro da Alice no curso que eu ela até bota uma cruz em cima e eu faço até faço isso com os estudantes dizendo que a única aplicação dessa referência seria justamente só para a gente avaliar a prescrição dietética então não vai nada em relação nem a grupos nem a indivíduos isso causa realmente uma confusão muito grande porque esse valor existe lá então o questionamento foi até assim poderia até ter mudado esse termo na época para tirar a confusão mas eles não fizeram a confusão existe até hoje então assim é bem pelo menos o grupo lá da Aiva faz isso bem assim com bastante crítica nessa condição então assim Sandra eu vou rever essas coisas mas assim a gente viu eu vi outras publicações feitas assim entendeu então por isso que a gente adotou eu vou compartilhar contigo então essa questão pelo menos da RDA porque eu acho que ela é uma assim bastante é uma formação ou está correta ou não usar para indivíduos e eu acho que pelo que eu li pelo que eu entendi tem essa possibilidade a forma com que a gente ensina aqui na UFR para avaliação de indivíduos porque daí você vê se está muito acima ou muito abaixo da IAR tem uma interpretação se está entre IAR e RDA a outra e se está acima da RDA a única coisa que você pode falar é a probabilidade de adequação e a gente não trabalha com porcentagens para indivíduos mas depois a gente pode ver isso com calma e analisar ainda Beleza Vamos passar então a palavra ao professor Jeffer por favor porque o nosso Ricardo é o examinador interno já conhece a Lara conhece o projeto então a gente ele tem que escutar a avaliação dos externos internos então a gente passa para o professor Jeffer que é da Universidade Triângulo Mineiro é isso mesmo né Jeffer isso correto é mais da linha da parte de atividade física que foi uma abordagem que a gente usou nesse projeto também com você por favor Jeffer então boa tarde a todos primeiro agradecer o convite tanto a professora Tereza como a Lara tive a oportunidade de estar na qualificação então é novamente um privilégio estar aqui para a defesa e antes de começar também cumprimentar os demais membros da banca e dizer que é sempre um aprendizado poder ouvir aí as arguições e sempre aprender aí com os colegas Bom Lara eu quero te parabenizar pela apresentação primeiramente e também parabenizar pelo documento de modo geral bem escrito mas como toda toda a banca a gente está aqui para fazer alguns questionamentos no intuito de contribuir para o aprimoramento do trabalho então isso que eu vou fazer é mais nesse sentido é no sentido de tentar abrir os olhos para algumas questões e de repente você junto com a sua orientadora poderem considerar o que é pertinente ou não tá bom e se já me perdoe se eu falar alguma besteira até porque eu não sou da área da nutrição né então eu vou tentar me ater mais a parte relacionada a atividade física mas se eu falar algo que ficou muito fora da casinha vocês me falam tá bom é bom Lara eu acho que eu vou concordar com a professora Sandra no sentido de que no documento no texto em vários momentos apesar do texto estar bem escrito claro né a redação eu achei que faltou de fato elaborar né um pouco mais aprofundar alguns pontos tanto é que em várias ocasiões eu aponto no documento não vou falar de maneira detalhada agora na arguição mas eu aponto vários parágrafos de frase isolada então você começa e já faz a transição pra outro assunto e na escrita científica a gente sempre busca parágrafos um pouco mais longos né ali três quatro frases porque você tem que desenvolver um raciocínio sobre aquilo que você se propôs a falar então acredito que vale a pena em vários momentos aí do do texto tentar trazer essa né assertiva ao final dos parágrafos né fazer algumas conclusões assim ao final de cada parágrafo isso pra facilitar o entendimento do leitor então isso aí eu tô falando de modo mais geral é bom gostei né dos tópicos que você selecionou para tratar acho que né trouxe bastante informação especialmente para quem né não é da da área então consegue né entender do que que se trata o que que né vai se realizar no estudo é mas em alguns momentos né eu senti falta de dados então várias oportunidades ali que você coloca estudos que demonstraram né consumo acima abaixo se se atém a falar acima abaixo é não realizou atividade física abaixo do recomendado e e pra quem por exemplo na área da pra mais na área da nutrição eu que não não sou muito né habituado eu ficava me perguntando mas quantos por cento né acima quantos por cento né abaixo ou né no caso aí da educação da atividade física quanto quantos por cento né aquém do que do que seria esperado então só pra né dar um um exemplo já vou baixar eu vou lá pra onde eu né eu fiz anotações mas depois eu vou voltar pra cima na página né 28 lá quando você fala do ao avaliar o consumo alimentar né baseado nas recomendações da pirâmide alimentar pra pacientes que realizaram o bypass gástrico aí né você fala ali na na quarta linha que o uso de suplementos vitamínicos e minerais em ingestão de água não estavam de acordo com as recomendações aí depois na frase seguinte hortaliças frutas e vegetais estava abaixo do indicado né e termina falando que de grãos e cereais estava acima mas aí eu fiquei me perguntando né abaixo quanto e acima né quanto também então porque pelo menos na área da atividade física se você falar que um grupo fez 10 minutos a menos do recomendado é bem diferente do que né 100 minutos a menos do que o recomendado então talvez um alguma parametrização quando você fala de esteve aquém ou além das recomendações né sempre colocar alguns números nem que seja em parênteses para nortear o leitor sobre a magnitude do do problema se é muito né problemático se está próximo porém é necessário intervenções aí para né modificar esse esses comportamentos bom aí voltando a lá em cima né na parte do reganho de peso e daí daí se fala né sobre a questão da do percentual de reganho de peso é antes daquilo que era visto antes da cirurgia né para o momento atual e se trabalha com basicamente a massa corporal ou IMC né apesar de que depois da cirurgia você tem os problemas né de absorção né de nutrientes e você tem né obviamente perda em geral da massa muscular muscular mas ainda assim pode haver a possibilidade de em alguns casos né ganho de massa muscular com exercício sistematizado existe algum critério que leve em consideração esse reganho mas também né a composição corporal ao invés somente da massa corporal que tiver eu sinceramente desconheço porque realmente os estudos eles todos trazem o foco ou na questão realmente da perda da massa livre de gordura da massa magra e o exercício como uma forma de atenuar essa perda mas também tem estudos mostrando estudos experimentais que mostram um aumento né da da massa magra antes e após a intervenção do exercício existe também essa essa abordagem sim tá e aí um outro ponto já no item posterior que é a questão do consumo alimentar no pós-operatório da cirurgia bariátrica né daí que você fala lá da prescrição e acompanhamento né é com relação a prescrição né você fala ali do das recomendações diárias né pros diferentes micronutrientes mas eu fiquei pensando também com relação a quantidade de calorias por quilograma corporal existe alguma recomendação que pessoas que fazem a cirurgia bariátrica é devem preconizar né de caloria por quilo de peso não tem tanto essa recomendação o que é utilizado realmente é estimar através dos cálculos de estimativa o gasto energético total desse paciente e aí focar dependendo também do período de pós-cirurgia que ele tiver e por exemplo assim que ele realiza a cirurgia é impossível ele conseguir atingir esse esse gasto dele por conta da limitação física realmente da operação que ela induz então o consumo energético ele vai evoluindo de forma gradativa de acordo com a tolerância do paciente até chegar realmente àquele nível do gasto energético dele sim então na verdade você nem tem esse tipo de recomendação porque a maioria vai estar aquém daquilo que é recomendado isso no pós-operatório imediato sim eles vão estar bem limitados em relação ao consumo mas aí com o avançar do tempo não tem nenhuma recomendação só realmente a questão de seguir as recomendações da estimativa de gasto energético das formas e aí é individualizado para cada um conforme sexo idade peso altura e o nível de atividade física sim perfeito bom aí seguindo já lá para baixo tem um uma frase aqui no item 2.2.3 né que você está falando sobre um trabalho resultado de um trabalho acho que é do Schumacher né onde estão divididos lá os grupos com sucesso que tiveram então a perda de excesso de peso maior do que 50% e o grupo de insucesso né que teve ali uma perda com menos 50% do excesso de peso após 12 meses da cirurgia e aí você diz ali que foi visto que os pacientes do grupo sucesso consumiram menos quantidade de energia você sabe mais ou menos quanto quanto que é esse menos energia que eles consumiram em comparação com o outro grupo com o outro grupo isso do estudo referenciado né isso é do LIM né na verdade é LIM 2020 de cabeça eu não vou saber te dizer essa diferença mas com certeza tem os resultados lá deles sim esse vai de encontro com aquela questão que eu tinha colocado sabe por quê como eu não sou né da nutrição eu fui olhando e querendo saber bom quantos né quantos porcento quantas calorias a menos porque a gente tem lá as recomendações por exemplo do colégio americano de medicina de esporte que fala né do déficit diário lá pra perda de peso é e aqui né no caso né pra ter um entendimento mais claro eu acho que seria interessante você colocar esses números só pra quem tá lendo saber ó né um número viável de se alcançar né tantas calorias porque tem estudos que já demonstraram isso né ou né vários estudos já demonstraram tais números então isso é sempre importante tá bom aí aí eu também não sendo não sendo da área sentir dificuldade de entender a gente utiliza né esses métodos de correção de erro de medida também na nossa área e como você mesmo já desenvolveu estudos corrigindo medidas de atividade física né a gente sabe que a gente tem lá uma medida critério né nos casos aí de questionar geralmente acelerômetro ou pedômetro ou alguma outra medida até mais robusta pra fazer a correção daquela medida de autorrelato no entanto quando eu leio aqui né avaliação do consumo alimentar ali na página 31 eu fiquei com dificuldade de entender como que é feito a correção por esses métodos né o método da Iowa State University depois se apresenta né alguns outros métodos esses dados eles são dados populacionais da população americana ou como que qual que é o parâmetro utilizado pra correção é cada método foi desenvolvido com uma população diferente né e aí assim pra ser bem sincera com você eu não sei exatamente qual foi o método que foi utilizado pra ter essa essa correção que realmente é uma coisa extremamente estatística foi até desenvolvido pelo departamento de estatística no caso da 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 universidade de Iowa mas o que a gente utiliza assim outras formas que a gente faz essa correção no meio do consumo alimentar de métodos objetivos né tem em relação ao consumo energético por exemplo a gente pode utilizar água duplamente marcada que é uma forma de fazer essa correção com valores subjetivos obtidos através de métodos subjetivos ou mesmo a observação direta em ambientes fechados né controlados então aquele paciente aquele voluntário se alimenta faz as refeições que foram padronizadas num laboratório e fica alguém observando e também pesando o que ela o que é que foi colocado e o que ela deixou digamos assim no prato pra ter exatamente o que foi que ela consumiu então são esses métodos mais objetivos que são utilizados pra fazer essas correções sim porque eu acho assim tá muito bem descrito aqui as etapas né os procedimentos pra fazer a correção então quando o participante reporta que não houve consumo né realizado isso isso e aquilo né imputado lá os valores de consumo habitual mas eu fiquei consumo habitual de onde de onde foi retirado esses dados da população brasileira por exemplo quando o participante reporta que não consome um determinado alimento aí você diz ali que o consumo usual é estimado por valores diferentes de zero e depois é feita a combinação das duas distribuições né e depois é realizado lá a estimativa né do consumo daquele alimento que né o participante reportou zero aí eu fiquei me perguntando como que é feito isso né como que você chega se ele reporta zero como que você depois chega pra atribuir um valor é porque daí você fala também da variabilidade intra indivíduo né mas se ele mesmo já reportou que não consome como que se chega a um valor nesses casos aí nesse caso dos valores zeros são duas etapas né primeiro é estimada a prevalência de consumir ou não consumir determinado nutriente ou grupo alimentar e aí depois é feita uma outra análise através de regressão se eu não me engano pra conseguir chegar ao valor do consumo usual então a combinação de duas análises aí ao mesmo tempo é assim é bem estatiquez que até toda vida quando eu converso com a Tereza sobre o assunto eu digo pra ela que a cada vez que eu leio o material que eu leio os artigos publicados é um entendimento melhor mas eu acho que eu nunca vou conseguir chegar naquele nível de pronto é isso eu entendi tudo foi feito dessa forma dessa forma e dessa forma mas assim de uma forma geral essa estimativa essa correção ela a gente faz na nossa própria amostra que o que é que esse software faz com esses métodos a gente tem a nossa distribuição do consumo e aí com esses dados que a gente utiliza do recordatório como é mais de um dia de observação como são dois e até alguns indivíduos como três dias esse próprio método estatístico consegue identificar qual é a variação qual é a variabilidade intraindividual de um indivíduo para o outro e também consegue identificar entre os indivíduos e aí através dessas formas dessas regressões desse método estatístico que já foi desenvolvido e que já está embutido lá no programa ele retira essa variabilidade e traz esse valor do consumo usual como se a gente tivesse em vez de obter um, dois ou três dias de consumo como se a gente tivesse identificado vários dias de consumo durante a vida desse paciente é mais ou menos isso que ele traz então está atrelado também ao que é observado na amostra inteira que em tese por viver na mesma região tem um consumo similar então por exemplo apesar da pessoa ter reportado que em um dia que ela consumiu arroz mas não consumiu feijão estou dando um exemplo meio esdrúxulo consumiu arroz mas não consumiu feijão mas quando você pega a amostra toda mostra-se ali que tem 70% dos casos quando a pessoa consumiu arroz consumiu também feijão é mais ou menos algo nesse sentido então se pega para corrigir com base no grupo também isso isso ah tá então isso que eu acho que para mim não ficou muito claro no texto sabe no texto você falou a parte estatística então se é zero é realizada a combinação retirada retirada a variabilidade individual não sei o que não sei o que mas eu fiquei mas de onde que vem os dados para a correção sabe aonde que estão vindo os dados porque quando você fala da correção da atividade física lá está bem claro os dados critérios vem do acelerômetro mas aqui está toda a parte as etapas para fazer a correção mas não está os dados que embasam a correção sabe então acho que talvez seja interessante você mencionar essa questão que dados são utilizados para realizar a correção né então os métodos ali está tudo assim bem bem detalhado mas faltou eu acho que esse detalhe para quem não é da área eu fiquei me perguntando é porque a gente eu acho que é exatamente o problema né a gente que é da área quando a gente fala do método da correção da variabilidade intrapessoal então a gente já sabe que veio da sua própria amostra da distribuição do consumo da amostra e aí para quem não é da área fica com essa dúvida isso então acho que é algo bem simples de se ajustar acho que alguma coisa a mais que se escreva ali já você consegue elucidar melhor é porque Jefferson só para dar um alô aí é porque na verdade a variabilidade é uma correção dentro dos dados onde a gente faz uma partição de variabilidade intra entre o indivíduo porque a gente tem três dias de cada indivíduo no caso e entre os indivíduos então a partir dessas distribuições razões de variabilidade a gente consegue corrigir um pelo outro entendeu então é diferente do método de correção que foi feito para a atividade física mas sim ela tem que deixar isso claro porque nem todo mundo só de nutrição vai ler então é só essa bom aí indo lá já para a parte da atividade física na página 35 quando você fala das recomendações de atividade física aqui eu acho que você já pode citar as recomendações mais novas nós temos ali recomendações da Organização Mundial de Saúde atualizadas já de 2020 né inclusive nós temos as recomendações para a população brasileira seguindo os passos do pessoal da nutrição foi também né confeccionado lá em 2020 lançado ano passado o guia de atividade física para a população brasileira então são duas referências mais atualizadas do que essa de 2010 apesar de que o ponto que você está fazendo ali não vai mudar os 150 minutos continuam ali nas recomendações no entanto são referências mais atuais tá e aqui ó na parte já no item posterior efeito da atividade física na perda de peso eu eu acho que essa parte era que você deveria realçar mais e por que que eu digo isso né aqui é a mesma situação né dos casos anteriores que faltam dados para falar sobre né o como que a atividade física auxilia nessa questão do reganho de peso ou seja evitar o reganho de peso que você deu muita ênfase nos métodos de avaliação da atividade física que é o último item do referencial teórico você falou existem métodos de autorrelato acelerometria água duplamente marcado mas nem são métodos que você emprega alguns deles que você trata lá nem são empregados no seu trabalho então na verdade mais atrapalhando algumas informações ali do que auxiliando eu para avaliação da atividade física eu né me ateria ali a falar somente da métodos de autorrelato e acelerometria e que existe a necessidade de correção porque os métodos de autorrelato muitas vezes falham em dar estimativas acuradas mas questão de água duplamente marcada calorimetria indireta e outras mais ali que você traz está mais atrapalhando o fluxo né para você chegar na sua justificativa do que auxiliando eu acho que você tem que dar mais peso é nessa nesse item né eu falando da parte da atividade física não da da nutrição que já foi comentado né mas na parte da atividade física é falar mais desse efeito da atividade física na perda de peso e se evitar o reganho de peso em pessoas com que tiveram né passaram por essa cirurgia bariátrica tá bom então aí na parte da introdução é isso mas eu tenho mais uma pergunta é quando a gente fala de pessoas que passaram por cirurgia bariátrica existe alguma teoria de mudança de comportamento que é mais utilizada para essas pessoas eu falo isso porque quando a gente fala de atividade física ao longo de um tempo como esse de cinco anos a gente tá falando de pessoas que potencialmente enfrentam dificuldades para mudar o comportamento então elas podem passar pela cirurgia num primeiro momento adotarem hábitos mais saudáveis e depois terem dificuldades para manter né e por isso mesmo que muitos estudiosos aí falam da questão depois dos seis meses que é o problema né então você adota hábitos saudáveis de atividade física num período de seis meses mas isso é mantido depois de seis meses né então apesar do seu estudo não ser de intervenção será que não seria interessante você embasar também o porquê é importante né se verificar essas relações né que você verifica no seu estudo uma vez que se tratam de comportamentos e que os comportamentos né saudáveis que essas pessoas adotam logo após o período da cirurgia podem não né continuar sendo realizados em um período muito posterior então tem alguma teoria de mudança de comportamento mais aplicada essas né a esse tipo de participantes nos estudos da área de mudança de padrão de atividade física que você fala se eles ao longo dos anos após nessa época mais tardia se eles reduzem o nível de atividade física isso eu não encontrei eu procurei bastante assim estudos que avaliassem a atividade física de uma forma geral né não somente as atividades moderadas e intensas mas pouco eu encontrei em relação a isso e eu não lembro agora pode ser que tenha mas que eu não esteja lembrada de algum estudo que mostre essa essa diferença essa diferença assim um estudo longitudinal né que venha mostrando essa diferença no padrão não lembro de nenhum de eu ter lido sim é tal mas se no caso não tenha eu acho que vale a pena você até embasar baseado na população geral quando você fala de mudança de comportamento falar que as teorias preconizam certos pilares e que em alguns e que em muitos casos estudos que falam de mudança de comportamento demonstram essa dificuldade de aderência a essas mudanças ao longo do tempo então você está falando de 5 anos né pessoas que passaram por cirurgia bariátrica depois de 5 anos então pode ser que essas pessoas apesar de adotar terem adotado hábitos saudáveis logo após o período da cirurgia talvez não tenham conseguido manter isso né durante o longo do tempo e talvez isso tenha influência no reganho de peso acho que é algo como uma forma de você embasar melhor essa questão aí dos comportamentos a importância de você estudar os comportamentos porque assim você falou basicamente a pessoa passa por uma cirurgia ela vai perder peso né porque ela vai consumir menos calorias ela vai perder não só massa gorda mas também massa livre de gordura então tudo isso contribui no início mas depois você depende dos comportamentos né em especial a questão da alimentação e da atividade física então se você está falando de comportamento acho que não não tem como você deixar de falar de teoria de mudança de comportamento para pelo menos embasar o seu estudo não é de intervenção mas como você está falando de algo né levando né o pressuposto de que essas pessoas elas se beneficiam de comportamentos saudáveis né após a cirurgia eu acho que né você precisa trazer algo sobre essas teorias aí mas é algo a se pensar não algo não seria muito extenso mas pelo menos abordar é e aí eu pergunto na justificativa que você coloca qual que é a implicação do seu estudo qual que é a importância do seu estudo é trazer dados de um projeto bem delineado com a população com esse pós-operatório mais tardio que é pouco então trazer como é que esses pacientes eles têm se comportado após tantos anos da cirurgia exatamente pensando nessa questão das recomendações tem basicamente isso é trazer como é que eles estão se comportando que é exatamente o que você falou né logo após a cirurgia eles estão ali com acompanhamento com os profissionais estão sendo meio que de uma forma cobrados para para seguir aquilo ali mas depois de alguns anos como é que está eles ainda continuam seguindo como é que está essa alimentação como é que está esse nível de atividade física como é que está o peso a perda de peso a composição corporal acho que esse essa é a grande informação que a gente traz no projeto eu acho que faltou você ir um pouquinho além sabe um pouquinho além para falar a implicação a importância o que que isso leva você trazer esses dados o que que pode levar de mudança isso será que é um um tratamento depois um acompanhamento mais apropriado né com uma eficácia né e efetividade maior ao longo do tempo não sei para mim ficou no meio do caminho sabe porque você fala assim ah não tem dados e a gente precisa trazer dados para a literatura acerca de de pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica é um argumento muito fraco que se eu pego um artigo para revisar e que na introdução traz um argumento desse muito difícil de passar né você pega você está vendendo o peixe e você não está conseguindo fazer isso então você está ficando no meio do caminho um editor provavelmente se tiver vários artigos ali ele olha e não consegue ficar convencido do argumento então eu acho que é muito necessário você elaborar um pouco mais ficou no meio do caminho sabe eu acho que o problema está bem claro ali né o problema é esse que você colocou eu acho o problema é não ter esses dados você não ter um norte né mas o que você faz depois estendo esses dados aonde que isso vai levar aonde o seu estudo pode levar né acho que é isso que está faltando é bom os objetivos né hipóteses eu acho que estão legais é para pelo menos conseguir enxergar o que seria feito no trabalho é aí já entrando nos métodos eu faço uma pergunta que é para entender melhor porque você fala que aqui é um subprojeto então vem de um projeto guarda-chuva o seu projeto né o seu estudo o estudo em si ele é longitudinal ele está sendo longitudinal não ele vai ele vai parar por aí isso ele começou e finalizou pelo menos por enquanto a ideia original do cinto realmente é um estudo transversal mas pode ser que futuramente a gente consiga retornar com esses pacientes e ver como é que foi a evolução deles como a gente está fazendo com outro estudo com o ICA sim tá perfeito bom aí eu acho que eu não vou entrar muito nas questões da nutrição que a professora Sandra já te deu boas dicas excelentes dicas e acho que ela é mais capacitada para isso do que eu eu vou falar aqui de algo que permeia entre a nutrição e nós da educação física que é a questão do gasto energético e aqui você coloca gasto energético de repouso no entanto isso aqui na página 45 tá lá no entanto quando você olha os cuidados que foram realizados ali me deu em algum momento o entendimento de que isso se tratou da aferição da avaliação do gasto energético basal posso estar enganado mas foram 12 horas de jejum não foi? foram 12 horas então eu não sei se na área da nutrição de repente se adotam outros procedimentos ou outras nomenclaturas mas pra gente quando nós temos todo esse controle né das 24 horas lá de atividade física consumo de cafeína e tudo mais e além disso 12 horas de jejum subentende-se que foi o gasto energético basal o basal o indivíduo ele não precisa estar completamente em repouso é que eles levantam pegam transporte caminham até chegar no laboratório então isso é uma é meio complicado né mas eu acredito que nesse caso tá me parecendo mais basal do que né do que em repouso né então mas é algo que depois talvez você possa averiguar melhor posso só aproveitar a fala do professor desculpa de interromper aí o seu momento de falar lembrei de que eu não falei e que era um ponto que eu tava em dúvida porque o Goldberg ele trabalha com a taxa de metabolismo basal é esse que é a relação que ele faz com o ponto de corte o consumo energético dividido pela taxa do metabolismo basal então quando o professor faz esse comentário eu fico em dúvida também e se não seria mais apropriado ser basal mesmo tá até porque pelo menos quando a gente fazia os estudos de calibração quando eu tava no doutorado a gente usava 3 a 4 horas que era pra denotar né a taxa metabólica em repouso então qualquer período ali com né é sem né alimentação por 3 a 4 horas e com os devidos cuidados relacionados atividade física ingestão de cafeína e tudo mais a gente denotava como taxa metabólica de repouso agora no seu caso me parece basal aí talvez vale a pena você dar uma verificada mais a fundo tá porque eu fiquei bem em dúvida vou dar uma revisada nos conceitos pra gente tá e aqui bom com relação a atividade física né a avaliação da atividade física pelo recordatório então eu acho bem explicado o recordatório foi aplicado 3 vezes é isso né isso 3 vezes e aí você utilizou o acelerômetro em uma subamostra então nem todos quiseram utilizar o acelerômetro na verdade a gente não tinha aparelho suficiente pra usar em todos sim tá não mas perfeito o meu questionamento é o seguinte porque o algoritmo utilizado pra derivar metes dos dados de acelerometria foi Friedson 98 não foi? em Friedson 98 o acelerômetro foi posicionado no quadril então quando você pega dados de acelerometria do quadril com consumo de oxigênio você tem uma relação de 0.80 geralmente 0.80 pra cima uma relação linear com uma boa inclinação da linha de melhor ajuste quando você pega dados do punho e traça uma relação com dados de consumo de oxigênio em geral a inclinação ela é menor e o índice lá de determinação o coeficiente de determinação ele é mais baixo então sendo você tendo uma inclinação menor quer dizer o que no caso aí você tem uma variabilidade maior e você tende a ter também dados ali com uma magnitude maior no punho do que no quadril então se você já tem você está utilizando uma equação que tem uma uma inclinação um componente de inclinação alto significativo e você aplica dados que tem uma magnitude maior ou seja dados vindo do punho a tendência é que haja uma superestimação ali no caso de Mets dos valores de Mets então será que você não deveria utilizar uma outra equação para fazer essa correção porque me parece que fazendo isso vai superestimar os valores de todos os participantes imagine o seguinte os movimentos do punho em geral apresentam magnitude de aceleração maior do que você tem no quadril então se para cada unidade de aceleração você tem um determinado gasto energético quando você pegar isso baseado nos dados de quadril quando você pegar dados com maior magnitude óbvio que o gasto energético vai ser maior para cada para aqueles dados porque você vai ter muito mais aceleração do punho e isso aí vai levar vai levar sem dúvidas a uma superestimativa dos valores de METS então você está corrigindo os dados para uma um valor superestimado e que logo vai acarretar em superestimação de todos os dados autorrelatados também por ponto seguinte né essa equação que você utilizou foi a do quadril mesmo assim eu não sabia que era exatamente a do quadril porque lá quando a gente vai configurar no ArcteGraph ele dá duas opções né de equação da essa e da outra que eu não lembro mais o autor e aí quando eu fui pesquisar da outra tinha indicação para ser utilizado essa outra equação com crianças sim e aí por isso a gente utilizou a a de Fridson mas não sabia dessa dessa condição de quadril ou pulso até porque eu assim não fui a fundo no ArcteGraph mas toda vida que a gente configurava tinha lá a opção do local onde foi colocado né o acelerômetro e aí a gente sempre colocava no pulso como realmente foi utilizado então na minha mera ignorância eu achei que ele já fazia algum tipo de correção quando a gente colocava essa opção lá no software então isso aí eu vou dizer assim um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado é com engenheiros lá da ActeGraph porque geralmente eles como né muitos ali não tem aquele entendimento tão refinado agora se bem se bem eles estão colocando ali profissionais mais da nossa área também mas algum tempo atrás a gente quando quando estava no doutorado eles cometiam vários erros no software e que pessoas que não estão mexendo com calibração muitas vezes não conseguiam saber que erro que era e o que ocasionaria nos dados por exemplo eles tinham lá os pontos de corte que eram validados por minuto e aplicados então por consequência se aplicava o ponto de corte por minuto e eles fizeram o redicionamento do ponto de corte isso sem nenhuma consulta e com nenhum estudo para que isso fosse realizado eles pegavam simplesmente valores segundo por exemplo você tinha dados por segundo colocava no software e o software perguntava você quer aplicar o ponto de corte de Fridson 98 nesses dados por segundo se você dissesse que queria ele pegava e multiplicava esse valor do segundo por 60 para aplicar o ponto de corte por minuto só que é totalmente diferente você pegar um ponto de corte por minuto por exemplo 1952 counts por minuto uma pessoa pode acumular esses 1952 counts por minuto de diferentes formas num minuto ela pode ficar um tempo sem fazer nada parado 10 segundos fazendo algo muito vigoroso 10 segundos caminhando de maneira muito leve mas se no total do minuto 10 mil 902 mil counts por minuto é classificado como atividade moderada agora você pega segundo a segundo na verdade você está classificando cada segundo ali você poderia ter 10 segundos de atividade física vigorosa 10 de leve 10 então você vê que eles fazem algumas coisas sem parâmetros eu não sei se nesse caso aí eles permitem aplicação de uma equação que foi desenvolvida por quadril nos dados do punho mas eu não duvido que eles permitam isso mas tem que ver lá se de repente eles utilizaram equação baseada no teorema do trabalho porque eu sei que para quilocalorias eles utilizam eles fizeram adequações com base nas equações de Friedson para que combinasse a equação de Friedson com o teorema de trabalho para gerar equações de quilocalorias por minuto nesse caso dos METs talvez eles tenham pegado ou a equação original e feito alguns ajustes não sei então por isso que eu digo assim dê mais uma olhada para ver se é isso mesmo ou se não seria melhor utilizar outra equação porque o software ele permite algumas algumas situações que nem sempre são as mais corretas algumas vezes nem validadas são eu sei que a equação de Friedson tem um artigo do grupo da Friedson isso de 95 que eles chegaram a fazer uma equação para o cunho mas eu não me lembro desse artigo de 98 ter sido realizado isso depois em 2016 também um dos estatísticos que trabalhavam lá no laboratório que é o John Stalda Meier ele criou uma equação para derivar METs baseado em aceleração bruta que hoje em dia os acelerantes coletam aceleração bruta talvez essa também seja uma opção para você fazer a correção desses dados então acho que eu daria mais uma olhada para ver se essa equação utilizada é a mais apropriada mas eu não estou não sei ao certo mas o que eu me lembro de cabeça aí a de 98 é para o quadril salvo engano talvez tenha sido realizado algum ajuste pela Artgraph mas se tiver sido aí você vai ter que inclusive mencionar mencionar aqui no texto porque isso pode levar a confusão também tá bom? tá só uma observação Lara não foi feito lá em Pelotas e a gente não usou não foi o Epoca a gente não usou os dados do que saem do Artgraph não a gente usa para esse tipo de análise a gente usa do Artgraph não o que eu estou falando é que inclusive tem um estudo mais recente de 2016 que daria para se aplicar ao invés dos counts para utilizar os múltiplos de força G para derivar os nets baseado em uma equação de 2016 que o John Stalda Meier é desenvolveu bom aí já também já estou tomando muito tempo vou apressar aqui na página 57 Lara naquela figura 4 quando você fala você está descrevendo a figura 4 você fala ali no parágrafo anterior já o consumo de proteína por quilograma de massa corporal e por grama total água total e ômega 3 encontram-se adequados mas quando eu olho para proteína total ele está adequado mesmo porque parece que está 60 a recomendação é 60 e o consumo 72 a 70 70 ou seja alcançou-se o mínimo é isso que você quis está de acordo ficou dentro da recomendação que é o mínimo 60 e aí eles colocam de 60 a 80 gramas por dia então ficou bem dentro do intervalo perfeito aqui na tabela 6 lá na página 65 quando você fala do terceiro tercil eu acho que vale a pena você colocar o valor do tercil está descrito em algum lugar eu acho que está primeiro segundo eu acho que deve estar lá você colocou em algum lugar eu acho que eu botei mas se eu não tiver colocado eu vou dar uma revisada e coloco isso é porque eu fui lendo talvez eu tenha passado desapercebido mas para a gente se posicionar e saber o que é o primeiro segundo terceiro tercil é importante ter valores a descrição do que representava isso aí uma outra pergunta que eu faço é com relação a questão do comportamento sedentário com os dados da subamostra você não consegue averiguar nada da influência do impacto do comportamento sedentário sobre esse reganho de peso na subamostra do acelerônico que você disse a gente utilizar só os dados da atividade sedentária isso acho que é impossível não foi a gente não olhou por esse lado a gente olhou realmente só o conjunto o comportamento como um todo o que a gente até pretende também futuramente como outro artigo é estratificar essa atividade da atividade sedentária a atividade leve a moderada vigorosa para ver se tem algum impacto realmente na perda de peso nos compartimentos corporais é um dos nossos planos futuros para fazer essa análise mais categorizada pelos níveis sim e aí a outra questão que eu tenho é que isso acho que é uma nutrição que é muito utilizada as correções pelo tempo diário porque tem questionário na nossa área que você vai lá e quando você vai somar tudo dá mais do que 24 horas no entanto nesse seu caso acredito que talvez tenha dado possa até ter dado menos você verificou quantas horas que foram reportadas ali em média pelos participantes se fechavam né a gente fazia a gente fazia esse controle por hora em cada hora como dentro daquele intervalo às vezes eles relatavam três atividades diferentes e aí a gente ia conferindo para ver se o minuto de cada uma dessas atividades fechava nos 60 e aí consequentemente esse recordatório fechava era as 24 horas mesmo não era só relacionado à atividade física não ele reportava sono tudo tudo será que essas outras questões também então você consegue o comportamento sedentário através desse autorrelato também sim é porque eu acredito que seria até algo interessante se fazer ver a questão do ciclo 24 horas sabe porque hoje é algo que se bate muito na tecla inclusive o que levou o Enrenes a mudar o acelerômetro do quadril para o punho além da questão da aderência é a própria possibilidade de verificar o ciclo 24 horas você vai ter erros nos dados de autorrelato sim mas pelo menos te dá algo que está dentro do escopo do que está sendo investigado atualmente acredito que seria interessante você averiguar a questão comportamento sedentário atividade física e o tempo de sono autorrelatado talvez te dê outra análise outro potencial de análise aí e aí com relação à discussão eu acho que a discussão você trouxe algo que estava faltando lá na na parte da introdução referencial teórico que é ser mais assertiva e fazer algumas traçar algumas comparações que são mais numéricas então assim eu acho que foi bem escrito está bem redigido mas acredito que falta também você dar uma pitadinha de opinião ali você colocar a sua importância do seu estudo da mesma forma que eu falei na justificativa é direcionar para mostrar para o leitor o que que é a importância que esses seus resultados trazem tanto para futuras averiguações na parte científica mas até mesmo de repente para mostrar mudanças que sejam interessantes por parte dos profissionais no acompanhamento dessas pessoas que passam pela cirurgia bariátrica acho que é algo a se pensar e você tentar colocar esse olhar mais crítico também tá bom? Bom e aí no mais eu acho que é isso tá Lara não sei se se as minhas sugestões observações vão ser de utilidade mas espero aí que depois você junto com a Tereza possam sentar e avaliarem o que que faz sentido ou não de ser incorporado no trabalho e aí os pormenores que eu fiz anotações eu te envio em PDF eu te envio o documento e você fique à vontade depois para entrar em contato comigo caso necessário tá bom? E aí agradeço novamente o convite e faço votos de muito sucesso aí para você tá bom? Obrigado muito obrigado também e claro que todas as considerações que você faz são bem relevantes sim a gente vai com certeza aproveitar muita coisa aqui do que você expôs para a gente obrigado a gente vai rever essa coisa do GER né do gasto de energia de repouso porque em nutrição a gente caracteristicamente toma como basal quando a gente consegue medir se o indivíduo não teve deambulação entendeu? se ele teve que se deslocar até o local de medição mesmo que ele venha em jejum né essa coisa toda a gente faça ele ficar lá um pouco quietinho quando a gente mede a gente não tá medindo o basal em si né então precisaria ele acordar né e tá ali dormir né dormir na unidade o que não foi o caso conosco eu não sei se essa característica sofreu algum grau de relaxamento né de repente mas a gente pode olhar isso também tá eu agradeço bastante eu queria só propor dez minutinhos de intervalo só pra gente dar uma chegadinha uma água dar uma chegadinha no banheiro então são aqui 16h52 no meu relógio às 17h aí a gente vem com a fala do Ricardo que é o nosso examinador interno no programa pode ser beleza acho que já estamos todos de retorno acho que a Sandra tá aí ela apareceu pronto então um breakzinho é bom né 17h em ponto a gente super pontual então passo a palavra ao professor Ricardo Moreno Lima ele é da Universidade de Brasília é docente do programa né que a Lara tá vinculada que é o programa de pós-graduação em nutrição humana e tá lotado aqui na UNB na Faculdade de Educação Física ele tem já uma participação posso dizer longa né em projetos com pacientes né bariátricos é então é muito importante tê-lo aqui conosco hoje na avaliação de obviamente perder a parte de educação de atividade física mas a gente tem um veio também aqui na parte de consumo então com você Ricardo bem-vindo muito obrigado professora Tereza antes de mais nada quero agradecer o convite é um prazer estar aqui hoje é cumprimentar os membros da banca a professora Tereza né que é também é hoje uma colega de programa né e também uma amiga já podemos dizer um prazer também conhecer a professora Sandra é o professor Jefer o colega aí da educação física também não sabia que teria um colega aí e quero também cumprimentar a Lara tudo bem prazer ver você aí nesse nesse momento a gente já se encontrou pela FEF lá pela nutrição não é isso e hoje ver você aqui Lara já defendendo aí chegando aí nesse final é muito é uma satisfação muito grande então já lhe dou os parabéns desde já né não só por chegar nesse momento mas também por pela trajetória aí que você fez durante o doutorado né que você apresentou um pouco aí na sua na sua tese né então quer dizer você já cumpriu ali os requisitos teve a oportunidade de passar uns meses fora fazendo sanduíches também a gente sabe que enriquece muito a formação e tem também é já uma produção científica é bastante interessante aí para alguém que está ainda defendendo o doutorado então já lhe dou os parabéns é e falo que é um um prazer grande trabalhar nesse tema um tema que envolve aí tanto a nutrição como a educação física né duas áreas bastante correlatas que se complementam bastante ali né a professora Tereza inclusive tem formação nas duas na educação física né mas felizmente por um lado infelizmente pelo outro foi mais aprofundou-se aí no lado da nutrição né é e tive também a oportunidade de participar um pouco desse projeto a professora Tereza falou aí a longo tempo eu diria a médio tempo né a médio prazo aí eu tive aí a oportunidade a professora Kenia a professora Eliane também do programa em nutrição me convidaram para participar e assim uma oportunidade muito bacana e hoje tenho aí o prazer de bater um papo com você aí Lara eu queria bater um papo com você sobre o seu projeto né muitas coisas não podem ser mudadas sobre o seu projeto não sobre sua tese desculpa muitas coisas não podem né ser mudadas já estão nos artigos e tudo então assim essa conversa né perguntar algumas coisas sugerir algumas outras coisas sempre no intuito Lara de você entregar né já que os artigos já estão aí publicados né o outro já na revista então essas alterações seriam mais no seu documento final aqui tá bom então sempre com o intuito de melhorar o produto final tá sempre essa a ideia então então vamos lá deixa eu abrir aqui agora o documento na outra janela não vou ver vocês aqui que eu fico vendo só o documento tá mas tem uma coisinha no título que eu quero falar tá achei legal aí que você fez uma espécie de memorial descritivo né ajuda a gente a conhecer melhor um pouco do seu histórico acadêmico as atividades que você desenvolveu né os artigos e como eu falei achei bastante satisfatório aí essa produção científica e a gente vai para o resumo aqui eu não não sei se eu vou comentar alguma coisa sobre o resumo é poucas coisas aqui não vou não vou não vou até porque coisas que eu falaria no resumo eu vou deixar para falar durante o trabalho tá eu só acho aqui Lara que você é poderia apresentar no resumo assim como você fala mais ou menos do IMC ali médio você fala da idade média eu acho que seria importante você falar o número de mulheres por exemplo o número de homens o percentual de mulheres aí para a gente já ter uma ideia do do quanto a gente tem de de sexo masculino e de sexo feminino tá e uma outra coisa que eu queria comentar aqui no seu resumo que eu acho que é importante esse eu acho que seria necessário você concluir sobre atividade física aqui tá você até porque depois eu quero mexer um pouquinho nesse resultado da atividade física eu tenho certeza que não era um resultado quer dizer certeza não tem mas eu diria que é um resultado que você não esperava ou seja não seria a sua hipótese né ou seria Lara não foi um resultado inesperado mesmo inesperado mas por mais que seja um resultado inesperado e uma vez que você se propôs a investigar então a gente tem que concluir aqui também tá ok vou passar no seu abstract lista vamos logo lá para a introdução apresentação trabalho introdução o que é que eu acho o que é que eu acho a respeito da sua introdução Lara e olha que eu gosto de introduções bem sucintas mesmo tá eu gosto de de introduções mais resumidas mesmo já com formato inclusive do artigo e tal mas eu acho que a sua ficou resumida demais a sua introdução eu acho que dá para você explorar um pouquinho mais a sua introdução né então por exemplo vamos ver aqui no primeiro parágrafo ali onde você fala sobre obesidade e tal eu acho que você poderia né você traz uma referência da Organização Mundial de Saúde 2000 a gente tem coisa mais mais recente até né então você poderia trazer dados né a gente tem hoje evidências aí que falam dos custos em saúde devido à obesidade né número de mortes inclusive então poderia preencher esse parágrafo um pouquinho mais falando da obesidade né e até mesmo é talvez né caracterizá-la como uma epidemia ou mesmo como uma pandemia e aí você vem falando sobre no segundo parágrafo sobre etiologia da obesidade multifatorial e tal e tal você fala ali uma parte do aumento da utilização de alimentos processados prontos e tal e aí você fala da redução olha só você utilizou Lara uma 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 referência de 2003 né também da organização mundial de saúde pra tipo falar assim inclusive duas coisas né que o professor jeffers chegou a comentar são hoje em dia a gente observa por dois âmbitos a questão da atividade física né a gente observa por esse que você observou que é a prática de atividade física só que tem uma outra uma outra vertente vamos dizer assim que o professor chegou a comentar que vem sendo muito explorada também e é separado da prática não totalmente mas de alguma forma é separada da atividade física que é o comportamento sedentário né o comportamento sedentário às vezes você tem ali uma pessoa que faz muita atividade física no dia e por incrível que pareça ela pode ter um comportamento sedentário muito grande também né se ela treina ali duas horas por dia toda manhã ela tem uma prática boa de atividade física né mas o restante do dia passa em frente a televisão ela tem também um comportamento sedentário alto então são duas coisas mais ou menos separadas ali você coloca um pouco disso só que a minha sugestão vai como você não explora o comportamento sedentário né eu não não colocaria ele aqui mas aí você vem falando atividades manuais que exigem esforço físico no trabalho atividades no lazer né e como assistir televisão e tal mas hoje Laura a gente tem a questão que é de 2003 pra cá que é a questão da revolução tecnológica que isso aí também agora né já vinha você vinha falando ali até 2003 mas de 2003 pra cá houve um decréscimo ainda mais exponencial né e isso muito se se deveu a a essa revolução tecnológica hoje a gente pega num celularzinho desse aqui né a gente faz tudo vai a banco assiste tv vai a locadora vai a compra a gente faz tudo com o celular na mão né isso é um benefício mas é um benefício que por outro lado se não for bem utilizado traz também um aumento muito grande aí ou na verdade uma uma escassez ainda maior de atividade física tá então o tratamento dessa doença aí você começa a falar sobre a cirurgia bariátrica tratamento farmacológico entra na questão da cirurgia bariátrica e finaliza o que é que eu acho que faltou também na sua introdução você abordar um pouco do comportamento ou do composição corporal da composição corporal que é uma variável importante do seu estudo você fala da massa livre de gordura né então você de alguma forma e aí você não não tocou muito né você ficou mais presa a perda de peso como um todo mas eu acho que ali é importante também você você dar uma pincelada ali né na composição corporal e aí você pode trazer estudos recentes né tem uma meta-análise bastante recente aí que fala aí de uma perda grande da massa livre de gordura isso é uma preocupação porque pode estar associada ali a uma a uma vamos dizer assim uma maior dificuldade na realização né menos menor geração de força menor função muscular podendo impactar nas atividades da vida diária então acho que você tem um racional bem interessante ali pra você trabalhar nessa questão da composição corporal tá então faria essas sugestões a respeito da introdução e do o referencial teórico né eu quero fazer coro aqui a fala da professora Sandra você escreve muito bem não sei se foi o professor Jeffé ou foi a Sandra mas eu quero também fazer eco aí né você escreve bem algumas coisinhas que eu gostaria de falar só sobre a revisão de literatura e aí tanto pra você como pra professora Tereza eu não diria que é uma sugestão pra você fazer na tese tá mas eu poderia dizer assim se fosse um um aluno meu eu faria uma outra sugestão de iniciar a revisão de literatura que é e veja bem né a revisão de literatura não deixa de ser muito de ter uma certa um certo espelhamento com a introdução só que aí você tem muito mais liberdade pra escrever você pode distribuir em capítulos e tudo e na introdução que é pequenininha você chegou a falar lá o que é que é obesidade né o primeiro parágrafo ali tratamento da obesidade e quando foi na sua revisão de literatura no seu referenciatório você já caiu direto na cirurgia bariátrica né então eu acho que você poderia né eu não vou até porque eu acho que a revisão de literatura é muito pessoal né mas assim eu acharia que ficaria interessante se você começasse contando a história completa né falando da obesidade né das suas consequências né dos dados dos dados epidemiológicos que são realmente muito preocupantes né cada vez a gente sabe mais sobre obesidade cada vez a gente tem e contraditoriamente cada vez mais a gente tem pessoas com obesidade né então quanto mais a gente conhece mais a gente não tá conseguindo fazer muita coisa não pelo contrário a gente tá conhecendo mais e a coisa tem é piorado né e aí você fala do tratamento e tal e aí entra na cirurgia bariátrica e aí segue o fluxo tá mas eu achei que caiu um pouco digamos assim já mais ou menos no meio da história ali ou perdeu o iniciozinho da história entendeu mas aí não sei se valeria a pena mexer pra tese não tá mas ficaria interessante dessa forma é e aí você começou a fazer eu senti falta de uma outra coisa na sua revisão de literatura de um outro elemento aqui e você chegou ali você colocou inclusive uma representação de uma figura ali sobre os as técnicas utilizadas de cirurgia bariátrica e aí eu senti falta de outras figuras você poderia colocar ali umas outras figuras também por exemplo é vamos ver ali a questão do peso corporal né você tem ali uns estudos bem interessantes daquele grupo aquele estudo suíço né acho que vocês devem tem um grupo suíço aí de cirurgia bariátrica que ele traz ali bem legal né o grupo que não faz a cirurgia bariátrica você que fala de perda de peso e aí tem o grupo que não faz cirurgia como ele fica com peso praticamente estável ao passo que os outros que fazem e ele divide por técnicas de cirurgia como o peso decresce né com o passar do tempo então você tem ali só para exemplificar eu gosto de revisão de literatura figura você começou com uma figura legal mas daí para frente se eu não me engano não tem mais figura tem muito pouco então colocaria uma dessas tem outras figuras também que trazem efeitos na composição corporal quer dizer você tem a perda de peso aí no final você tem ali a perda de gordura você tem a perda de massa magna você até citou esse estudo que é um estudo da da Alba não sei se é o Alba a Alba de 2019 que tem uma figura dessa né então eu daria se eu fosse dar sugestões aí para revisão de literatura eu tocaria nesses nesses pontos tá mas eu diria que você você tem uma escrita muito legal tem outra figura aqui da pirâmide e tal mas poderia explorar um pouquinho mais nesse sentido tá talvez entrar um pouco mais uma vez na revisão de literatura você também fica presa ao peso você fica preso ao peso né quando na verdade a composição corporal ela ela tem um ela também seria interessante de ser explorada até porque você utiliza né mas seria isso eu acho de uma forma ou de outra eu acho que o referencial tem a sua liberdade né da pessoa trabalhar com a forma como achar melhor tá nos objetivos nos objetivos Lara o que é que eu achei eu achei assim ó que seu estudo tá bem delimitado e tudo mas eu acho que nos objetivos ali a gente pode começar um pouco mais eu acho que ainda tem espaço pra deixar ele mais delimitado seu estudo sabe eu acho que por exemplo você acha mesmo que o seu objetivo foi avaliar o consumo de nutrientes o nível de atividade física a perda de peso e a composição corporal quer dizer aqui a composição corporal já entrou no objetivo né quer dizer então por isso que eu acho que é importante lá atrás você falar né desse referencial teórico sobre a composição corporal mas você acha que o objetivo seu é avaliar apenas foi apenas avaliar olhando para o seu trabalho a gente colocou assim optou pelo verbo avaliar por ele ser algo amplo a gente realmente avaliou mas deu associações fez comparações justamente então assim você avaliou tudo bem eu creio que o seu assim no meu entendimento né o seu objetivo geral no meu entendimento ele é o último específico aí na associação avaliar associação entre inclusive você conclui isso né inclusive você conclui isso a sua principal conclusão é essa avaliar associação entre aspectos do consumo consumo de nutrientes nível de atividade física perda de peso e composição corporal acho que essa é a alma é o fio condutor do seu estudo ah mas eu avaliei sim você avaliou mas eu acho que você esse não é seu objetivo a gente avalia se a gente não avaliar a gente não teria como fazer essas associações né mas eu acho que o avaliar não é o fim foi um meio foi um meio do seu trabalho tá eu diria assim que no meu entendimento esse é o seu objetivo central fazer essa associação da perda de peso com os aspectos nutricionais com a atividade física e também com a composição corporal são os achados interessantes do seu estudo que permitem alguma inferência aí né então e olha só que interessante e olha só que interessante qual que é a sua hipótese é exatamente da associação pois então você tá me apresentando um objetivo geral quando você vai pra hipótese você tá falando exatamente do objetivo que eu acho que é o que mais reflete o seu estudo e é dessa associação tanto é que você mesmo aí vamos dizer que né talvez seja um ato falho isso aí né você já eu concordo com a sua hipótese eu acho que a hipótese é é isso né e aí a gente tem um link muito grande né né Lara eu costumo fazer muito essa ligação né dentro de um trabalho científico dentro de um artigo que é o título o objetivo e a hipótese que estão conversando ali e a principalmente o objetivo e a conclusão né o objetivo você mostra o que você quer fazer e na conclusão você vai lá e vai dizer o que você encontrou em relação a esse objetivo teve associação ou não teve né então eu faria essa sugestão sobre o seu objetivo e o geral ele viraria então um um específico um específico tá e aí a gente vai para os seus métodos a gente vai lá para os seus métodos né critérios de na população amostra critério de inclusão olha só antigamente né eu pensava que se a gente falasse critério de exclusão a gente não precisaria falar o de inclusão né mas são coisas diferentes na verdade né o de inclusão ele é também chamado aliás é até mais chamado de critério de elegibilidade eu entendo ele como assim aquele você não delimita muito no critério de elegibilidade né você teria ali um um certo grupo por exemplo o que é que para mim o que é que seria o seu critério de elegibilidade ali seria indivíduos que fizeram a técnica do 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 tá com a idade entre 18 e 65 anos a pelo menos 5 anos acabou eu acho que esse é o seu critério de elegibilidade quando você fala aqui por exemplo que tiveram acompanhamento da equipe multidisciplinar nos períodos pré e pós operatórios é dificilmente a pessoa não vai ter um 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 acompanhamento né pré e pós operatório isso poderia ser um critério seu de exclusão acho que o tiro grande que você dá é esse indivíduos que fizeram a o procedimento em Y de Ru com 18 a 65 anos de ambos os sexos e é a pelo menos 5 anos e aí você vem retirando né dentro do critério dentro dos critérios de exclusão que você bem coloca ali tá você bem coloca ali você fez aqui um certo fluxograma né sua figura 3 um fluxograma da coleta da coleta de dados eu te confesso eu te confesso Lara que eu achei um pouco complicado de entender esse fluxograma não sei se foi só eu na banca ou se os demais também tiveram um pouco de dificuldade de compreender que ele assim e o fluxograma ele tem essa ideia mesmo de facilitar o entendimento quer dizer se bate o olho ali na figura e você entende entende ali o procedimento de coleta eu acho que o seu tá um pouco poluído assim porque quando você vem assim recusou a participar aí a exclusão da amostra aí tem coisas embaixo da exclusão da amostra que parece que é um sub-item né mas na verdade não é ele já tá saindo da caixinha do lado enfim achei que ele poderia achei que ele ficou um pouquinho complexo mas aí assim um fluxograma que ficaria interessante pro seu estudo seria o fluxograma do recrutamento da amostra do recrutamento da amostra quer dizer você pegar isso que você tem aqui mais ou menos e começar a colocar e começar a colocar números quer dizer chamamento quantos responderam ao chamamento não sei aí você não sei vamos dizer 500 aí desses 500 você vê aceite 400 aceitaram 100 recusaram então você ficou com os 400 desses 400 teve teve a entrevista tal 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 aí participaram tantos não fizeram bioimpedância ou tantos foram excluídos por causa por conta do futuro dos critérios de exclusão e aí você vai até chegar lá no final seu cento e esqueci o número agora das 124 124 até você chegar no centro quer dizer partindo dos 500 do chamamento foram sendo excluídos excluídos por inúmeros motivos ou recusarem participar até finalmente chegar no seu 124 né muito algumas revistas inclusive colocam isso como item obrigatório nos jornais alguns nos artigos alguns jornais colocam como item obrigatórios né que vem do consorte né principalmente pra randomized controlled trials mas também pra estudos transversais também tá mas vamos lá sugiro 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 Lara que você aqui quando você vem dos dados antropométricos que você descreva um pouquinho melhor a questão do do da avaliação por bioimpedância quer dizer elas tiveram preparo antes né tem algumas recomendações antes que elas chegaram talvez falar um pouquinho da corrente elétrica ali eu acho que daria pra colocar algumas informações a mais na avaliação antropométrica ou de composição corporal principalmente ali na bioimpedância aí você depois descreve aqui o gasto energético de repouso ou basal eu também entenderia mais ele como de repouso embora eu acho que isso aí é mais uma questão de terminologia não é nada que prejudique o seu estudo mas aí eu lhe perguntaria o seguinte eu não consegui identificar talvez eu tenha passado desapercebido pra que é que você usou o gasto energético só pra classificar a questão do subrelato energético na razão do valor energético total do consumo pelo gasto energético de repouso ah tá e esse índice aí você usou pra quê? pra ver excesso de calorias é isso? pra identificar possíveis subrelatores quem provavelmente estava relatando menos do que realmente consumiu mas você consegue ver isso pelo gasto energético? por essa razão do VET dividido pelo gasto energético ah tá ok bom você não mostrou os dados mesmo né de de reganho de peso você não mostrou os dados na sua mostra? não que isso foi discutido dentro da gente do grupo do sim ficou acertado que a gente não ia utilizar o reganho de peso como uma variável que ia ser mais mesmo a perda de acesso de peso certo então tira ele aqui da sua metodologia porque se a gente fala na metodologia a gente tem que mostrar resultado e discutir e concluir e aqui você coloca né de reganho você chama aqui de não respondentes né não aí é da perda de acesso de peso ah tá não é que não atingiu o peso a perda esperada então né isso e aí então vamos lá para o consumo alimentar não vou falar muito sobre com tantas doutoras aqui de consumo alimentar não vou comentar muito não mas eu só vou aqui dizer que eu tenho um pensamento parecido com o do professor Jeffer aqui eu não consigo entender muito bem esse ajuste estatístico do recordatório para o controle usual eu lembro que até minha esposa no mestrado dela ela utilizou também esse controle mas como é que você vai como é que você como é que você vai com base no que os outros comem com base na estatística identificar qual que é o consumo usual eu ainda não estou muito convencido não mas eu acredito em vocês mas eu acredito em vocês só acrescentar uma coisa essa foi uma sacada brilhante desse pesquisador canadense que eu falei aí ele começou a pensar nessa história toda aí contactou o pessoal de Iowa aí junto com os estatísticos ele conseguiram dentro da modelagem estatística a gente poder usar os dados de consumo de uma forma mais como é que eu posso dizer real menos enviesada talvez seja o melhor termo menos enviesada porque se a gente olha o consumo na real ele é muito frágil porque a gente só consegue visualizar uma fração de um todo é assim a gente ter a sobrancelha da pessoa e querer tirar o rosto todo você não consegue então você precisa e você também não pode onerar o indivíduo com uma sobrecarga enorme de você contar de escrever o seu consumo alimentar em muitos dias é muito cansativo é improdutivo é improdutivo você fazer isso porque a pessoa também vai se cansar e não vai dar e aí agora com esses métodos de fotografia o celular que você falou aí na mão talvez fique mais a gente a gente está se permitindo a invasão da nossa privacidade de uma forma bem ampla em vários aspectos então no aspecto do consumo alimentar isso também vai acontecer e aí talvez sim e mesmo sem permitir também né Tereza é com permissão ou sem com permissão sim eu não sei se acontece com vocês mas não tem muito a ver com a banca mas às vezes eu falo uma coisa que converso aqui com alguém alguma coisa eu quero comprar um sofá novo daqui a pouco eu abro o celular cheio de propaganda de sofá lá o negócio está meio esquisito mas tudo bem mas então então é essa que é a questão da atividade física não é Tereza e Sara porque vocês olha o trabalhão que vocês tiveram o cara precisou ter essa sacada para tentar normalizar mais ali e com atividade física não houve vocês ainda tiveram cuidado de fazer ali o casamento né o coeficiente de coeficiente de de correção pelo acelerômetro né mas ainda que você tenha e se se você me perguntasse nesses três últimos dias inclusive né e esse é real mesmo eu dei um jeitinho nas costas aí tô tô com incômodo se você me perguntasse e eu sou fisicamente ativo mas se você me perguntasse hoje ontem anteontem eu ia ser um cara completamente sedentário se os três recordatórios fossem esses né algo que vocês conseguem vocês corrigiram lá pela pela no aspecto nutricional mas na atividade física tá precisando vir um um estatístico desse para tentar né porque é muito difícil né do mesmo jeito que vocês têm aí o risco da sub notificação aqui nós temos o risco da super notificação né geralmente eles erram para menos a nutrição e a atividade física eles eles erram para mais né só que e ainda tem a questão de ser e por mais que você tenha usado o acelerômetro será que foram três dias usuais desses sujeitos um dia que ele foi lá no laboratório conversar com você vai que era o dia da academia dele né entendeu e isso pode e de alguma forma o Sara você vai ter que mexer um pouquinho nessa questão aí porque não deu por algum motivo não deu a relação com a atividade física e é totalmente inesperado porque assim a literatura está repleta de estudos que mostram justamente o contrário né então talvez tenha sido essa questão do método né e do recordar talvez seja exatamente isso que a gente esteja conversando aqui pode ser que tenha influenciado os resultados né é esse seria um ponto um ponto que eu considero importante né você vê até que caramba esses aí estão mais estão mais ativos que a população em geral né trinta e tantos por cento muito ativo mas trinta e tantos quase setenta por cento ativo tá beleza tá melhor do que a população em geral vamos com cuidado né porque pode ser uma outra pode ser que seja né como fala minha colega Marisete lá em relação aos idosos né ela disse que os idosos que ela tem no projeto dela são os top de linha né vai ver que esses esses pacientes aí que realizaram a cirurgia são os top de linha também né que o doutor Sérgio lá coloca pra fazer atividade física e tal eu acho que não é o caso né mas o que eu quero dizer é assim ele tem um percentual uma prevalência muito grande de indivíduos ativos maior até do que na população em geral então já tem aí dois elementos pra gente discutir pode ser que seja uma falha do do instrumento pode ser que por eles serem na maioria ativos talvez não tenha influenciado tanto então a gente vai ter que arrumar alguma coisa pra discutir aí em relação a esse achado inusitado vamos dizer assim tá mas vamos lá é só um detalhe assim o que é que eu ficaria curioso em relação a isso né pra explorar um pouco mais essa atividade física eu sei que você tem o IPAC também ou não tem o IPAC dessas não fez o IPAC no cinto só no Nero só no Nero né então tá porque o Nero só explicando o Nero é um outro projeto também eu me confundo um pouco ali né que eles meio que aconteceram quase que concomitantemente e uma outra curiosidade que eu teria é o seguinte desculpa gente nada uma outra curiosidade que eu teria era fazer assim só com o dado da acelerometria só pra ver será que se eu for só pelo acelerômetro também vai dar a mesma coisa porque com o acelerômetro a gente pelo menos perde a questão do super relato né então aí mas assim comparando quando a gente fez essa pra fazer a correção né do recordatório pela acelerometria os dados do recordatório eles estavam subestimados em relação à acelerometria subestimados olha só que foi o mesmo comportamento que a gente viu no projeto anterior no ICA que era com a população adulta de Brasília eles também subestimaram em relação ao acelerômetro interessante eu teria uma hipótese até contrária mas tudo bem mas assim mas eu faria só um testezinho assim não custaria nada dividir eles ali só com base nessa medida objetiva pra ver se teria diferença de alguma coisa ou não tá eu teria essa curiosidade não tô dizendo pra você fazer não eu exploraria um pouco mais porque eu tô aqui chateado com esse resultado né mas vamos lá agora tem uma coisa aqui Lara que eu achei assim no seu estudo que inclusive me perguntam muito nos nossos estudos ah Ricardo por que que você principalmente nos estudos que a gente tem com sarcopenia em grupo de idosos aí a gente só avaliamos mulheres na grande maioria por quê? porque a gente já sabia que acontece esse tipo de coisa aí você tem mais de 90% da população de mulheres e aí Lara eu não sei também se eu passei desapercebido mas não me parece que você fez uma análise estratificada por sexo você chegou a fazer? não mas isso pode tá interferindo esse é um complicado ah não vou colocar homens e mulheres beleza mas aí então vai ter um trabalho agora por quê? porque o homem ele tem uma massa livre de gordura muito maior do que as mulheres os homens eles tem menos gordura o gasto energético acredito eu vai ser bem bem maior nos homens também e isso vai influenciar seus resultados então eu faria também uma eu chamo de dar uma brincada com os dados né eu tiraria os homens aí e faria eu correria novamente essa estatística só com as mulheres você tem os dados ali você ali com dois dois comandos aí você faz a mesma coisa eu teria essa curiosidade também porque pode ser que misturar os homens e as mulheres esteja camuflando um pouquinho seus resultados aí exemplo vamos dizer que os homens são mais preguiçosos fazem menos atividade física né só que mesmo sem atividade física eles vão ter uma massa magra maior uma massa livre de gordura maior fisiologicamente então quer dizer para a estatística ela não está sabendo quer dizer ela está vendo ali um grupo com baixa atividade física mas com a massa livre de gordura lá em cima então isso pode inclusive inibir o aparecimento de alguma associação aí pode ser uma vamos dizer assim pode ser um um falso negativo essa associação aí entendeu enfim esse eu acho que é uma coisa que provavelmente revisores vão comentar no seu artigo aí essa questão de englobar os dois na mesma no mesmo pacote ali está sabendo que existem ali diferenças e diferenças nas variáveis que você está estudando massa livre de gordura principalmente tá e até mesmo nível de atividade física também deixa eu ver aqui vou voltar aqui para o documento quando você fala aferir aí só um eu faria essa correçãozinha aí para você aferir geralmente é quando você vai calibrar um equipamento ver se o equipamento está batendo com outro valor aferir está relacionado a a confrontar o resultado de um teste com o outro né e aí você utiliza ele assim como sinônimo de medir de mensurar então você tem um tem um momentinho aqui que você fala aferir a composição corporal e tal não é o correto não tá melhor trocar então para mensurar mensurar medir avaliar vamos lá para os resultados já e até um pouquinho Lara nessa questão do masculino e feminino olha só tem alguns tem algumas variáveis que você divide masculino e feminino e outras não porque é que você resolveu mas veja só né eu estou falando aqui da tabela 1 tem algumas que você resolveu e outras não tem algumas variáveis que você coloquei a massa livre de gordura e a gordura corporal é mas aí os outros não né então ficou meio assim será que ela fez alguns estratificando e outros não mas aí você vê aquilo que eu falei o peso corporal dos homens é maior né a massa livre de gordura dos homens é maior o percentual de gordura dos homens é menor então tudo isso aí pode influenciar e eu diria eu arriscaria aqui que até o gasto energético também deve ser diferente entre eles hein então são coisas que podem influenciar eu acho que esse aí é a questão mais vamos dizer assim que pode estar influenciando seus resultados ainda com resultados deixei lá para a parte da associação já vamos ter as tabelas desse aspecto nutricional né então aqui na primeira na tabela 6 na tabela 6 você está ali fazendo a associação né num primeiro momento do percentual de peso perdido não do percentual de percentual da perda de acesso de peso não é isso é isso e os desfechos ali relacionados aos aspectos nutricionais e você achou diferença ali após os ajustes para que grupos são esses mesmo Lara PA1 e PA2 padrão padrão alimentar 1 é aquele que tem a composição nutricional de carnes vermelhas e processadas então veja só aí você tem um odds rate aqui de 0.544 0.544 o terceiro tecio é o menor tecio não é isso é o maior é o maior e esse odds rate eu quero dizer o que então esse 0.54 vamos dizer o que ele está dizendo o que ele está dizendo para a gente porque ele diz uma coisa para a gente né para aqueles indivíduos que tem esse padrão alimentar 1 eles tem uma maior chance de ter anexo contrário tem uma menor chance de estar classificado como o terceiro tecio eu acho que o terceiro eu acho que o terceiro é é o menor não será que não é o menor não Lara estou achando aqui que é pela lógica não não é a maior perda de peso é a menor é que a associação é a inversa é a inversa então se eu consumo mais esses alimentos eu tenho menor chance de estar numa maior perda de peso ah tá então quem está nesse grupo tem uma chance menor de ter uma de estar na maior perda de peso vamos dizer assim isso isso e esse 544 ele ainda quantifica isso aí para a gente né ele tem quantos porcento o mínimo de chance aí ele tem uns 46% 46% exatamente estava provocando um pouquinho você aí que você não apresentou com esses valores mas essa é uma leitura importante e você passou no teste aí obrigada nesse aqui brincando e aqui agora a gente tem o terceiro tecido de massa livre de gordura e você achou com consumo proteico né isso ou seja quem consome a proteína tem uma chance aí não foi muita coisa não né 10% maior né de estar com a massa magra então mais alta né no tecido superior tá agora entendi bem a discussão também eu acho que tá bem legal você escreve bem já vou partir aqui pras conclusões meus último a falar sempre tem menos coisa né pra falar já falaram a maior parte mas é é eu sou mais eu 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 preferia deixar uma conclusão mais objetiva viu Lara responder mesmo a seu objetivo lá né porque quando você vem aqui por exemplo os resultados obtidos demonstra que avaliação e acompanhamento nutricional pra realizar cirurgia variável isso pra mim tá mais tem mais cara de discussão sabe que você pode ter lá futuras perspectivas e tal eu aqui eu acho que eu eu sugeriria de você é delimitar no delimitar no nos dois primeiros parágrafos ali participando apresentando um consumo de proteína adequado tal né você mata ali aquela parte de avaliar o aspecto nutricional fala ali da classificação de atividade física e no segundo você responde a questão da associação né observa que o padrão alimentar tal 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 e contudo a atividade aqui você colocou né o que não colocou lá no resumo contudo a atividade física não foi associada com os desfechos estudados tá eu eu iria um pouquinho eu exploraria um pouquinho mais os dados aí pra tentar né algum sinal aí do porquê que isso aconteceu e aí eu voltaria naquela questão ali talvez retirando os homens e correndo novamente análise e talvez comparando ali só com base nos dados do acelerômetro né eu eu exploraria um pouquinho mais as análises tá e com isso eu finalizo aqui né só só comentando né que aqui no artigo você já comprou mais a ideia da da associação não foi o objetivo do artigo foi já direto na associação pois é então eu eu acho que a tese também reflete um pouco um pouco disso aí tá e aí só acabei de ver só um detalhezinho que eu não tinha visto no artigo aqui mas já tá submetido né ah não tá certo tá certo é isso aí Lara então essas seriam minhas minhas contribuições né os pontos que observei que poderia ficar ainda melhor o trabalho mas acho que como eu comecei a nossa conversa aqui você está de parabéns a professora Tereza sua orientadora também de parabéns tá e ficamos à disposição muito obrigada Ricardo por seus comentários e foi um prazer ter você aqui também depois de todo esse tempo juntos né no projeto você ficava lá mais na FEC eu ficava mais no laboratório de bioquímica mas tivemos os momentos em conjunto e é muito bom ter esse momento agora também de defesa com a sua presença obrigado satisfação minha também bem agradeço também ao Ricardo pelas considerações é muito importante fazer a gente refletir né porque a gente sofreu também com esse resultado aí também a gente não sabe se os participantes ficaram motivados né em estar no projeto que me dê atividade física aí já é um estímulo né é só ler o título do projeto assim eu já estou participando dele o Eder vai transferir a gente para outra sala para a discussão interna aí é de dar as diretrizes aí como é que a gente faz ou se você transfere está tudo ok é de para só habilitar os microfones a sua imagem professora Tereza ainda não apareceu tá não é deixa eu acender aqui a luz que acho que está escuro pronto foi agora eu estou me vendo pelo menos sim agora foi agora os áudios dos professores Ricardo e Sandra já está fechado o Ricardo está fechado você que abre ou eles só eles ah tá então acho que agora é para dar o resultado para a Lara Lara então a gente não precisou debater muito a gente aprovou a sua tese com a revisão de forma então você vai ter 30 dias para poder ajustar no que a gente na opinião dos examinadores considerar relevante então depois disso você vai galgar o título de doutora pela Universidade de Brasília tá bom então tem 30 dias pode ser menos dias não precisa prazo mas é até 30 dias tá bom pra gente olhar o texto da tese o título eu ajustei com a visualização do que a Sandra falou então avaliação da ingestão depois a gente muda aí no documento PDF e aí eu queria desejar assim parabéns pra você eu fico muito feliz de a gente chegar nesse final de trajetória com boas perspectivas você tem muito talento pra ensinar eu tenho muita satisfação de ter preparado ajudado na formação de um novo professor que já veio com talento ela já tinha um talento a gente só deu uma acolidinha aqui em Brasília e também de que a sua passagem aqui pela NB tenha sido de muito sucesso então eu fico muito feliz desejo muito muito sucesso aí na sua vida profissional parabéns viu muitíssimo obrigada agora vem a emoção né a voz tremida a vontade de chorar mas de alegria então agradecer assim acho que talvez a outra já esteja cansada de ouvir essa agradecimento mas eu sou realmente muito grata a você por todos esses anos que a gente teve juntos aí em Brasília seis anos trabalhando junto e você foi primordial no meu crescimento como profissional e não posso deixar de agradecer a todas as oportunidades que você me proporcionou então muito grata também a amizade também né que a gente criou e solidificou agradeço demais também a banca pelas considerações por terem se dedicado a me ajudar a melhorar esse trabalho e agradeço aos companheiros aqui que estão vendo desde o começo a defesa meus amigos familiares o apoio de vocês é muito importante também para tudo isso ser possível e só dizer que eu estou muito feliz por esse momento obrigada gente com isso eu agradeço muito a audiência uma defesa de doutorado é um momento né ímpar na vida do aluno é um momento também que para os docentes professores pesquisadores envolvidos em ciência também oportunidade de ver um trabalho em construção de opinar de ver em primeira mão o que a gente vem desenvolvendo e sempre trazer contribuições e visões bem importantes para que a gente possa então acho que para a comunidade parece um momento árduo de críticas mas o bom pesquisador é aquele que sabe absorver críticas e crescer com elas do contrário ciência não avança não tem como ir para frente se ficar circulando com o mesmo grupo você nunca avança então acho que agradeço demais a presença de Sandra a gente tem parcerias a gente até precisa se comunicar mais muito obrigada agradeço o Jeff que também a gente tem parceria em outro projeto com idosos a gente a gente está bem empolgado com essa parte esse outro projeto agradeço ao professor Ricardo e aí parceiro agora semanal na parte das perspectivas de força e força em todos os sentidos força muscular e força psicológica e intelectual de amizade também Lara comemora com a sua família eu vi que o pessoal está assistindo parabéns mesmo e a gente vai se abraçar proximamente tá bom então encerro a sessão agradecendo demais a todos os presentes parabéns Lara parabéns professora Tereza um prazer Sandra prazer Jeff mesma coisa prazer Ricardo prazer Sandra parabéns Lara e Tereza parabéns Lara bom final de semana a todos